Música Música Diante da lei municipal se encontra 998 do ano de 2015 de autoria do vereador Coronel Vargas institui-se no município de Santa Maria e inseriu-se no calendário oficial do município o dia da conscientização da dislexia a ser comemorado hoje dia 10 de outubro o evento tem o intuito de disponibilizar informação à comunidade docente e discente da UFSM das instituições de ensino superior do município além dos professores das redes privada e pública do ensino fundamental e outros profissionais da área no que diz respeito aos conhecimentos sobre a dislexia a legislação e a organização de serviços para a implementação de boas práticas pedagógicas e para o atendimento das necessidades educacionais e socioemocionais dos alunos com dislexia que estão em processo de inclusão escolar desta forma para a formação da mesa de honra para a abertura dos trabalhos convidamos a secretária Silvana Guerino secretária de município de Santa Maria da educação representando também o prefeito José Edar Farrão vereador Coronel Vargas representando a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria senhora Andréia Tonini professora do Departamento de Educação Especial da UFSM representando a comissão organizadora deste evento senhora Helenise Sangói Antunes diretora do Centro de Educação da UFSM senhora Marizur Kenny precursora da Lei Municipal da Dislexia e senhora Karen Correia representando a oitava coordenadoria regional de educação formada a mesa gostaríamos de agradecer os envolvidos no planejamento e organização deste evento Prefeitura Municipal de Santa Maria por meio da Secretaria de Município de Educação e Programa de Atendimento Especializado Municipal de Santa Maria ou PRAEM Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria Universidade Federal de Santa Maria por meio do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação e oitava Coordenadoria Regional de Educação Senhoras e Senhores chamamos para um breve pronunciamento e contextualização do evento a professora adjunta do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação da UFSM representando a organização deste evento senhora Andréia Tonini Muito bom dia a todos os participantes deste evento a todos que compõem a mesa de abertura e é com muito prazer orgulho e felicidade que estamos aqui neste dia brevemente comento do nosso percurso que foi a partir de junho deste ano no entanto há uns anos atrás a mãe Amarizur junto com o vereador Foranel Vargas começaram esse percurso em Santa Maria até concluir a aprovação da lei municipal que instituiu o dia da constituição da dislexia no município de Santa Maria e a partir deste ano a mesma guerreira que vai atrás dos direitos dos seus filhos e de todos os outros alunos com dislexia chegou até a universidade e a mim foi incumbido esta tarefa pelo departamento da educação especial a qual eu assumi considerando desde o início um desafio muito grande para tanto eu precisava de parcerias para assumir este desafio e me uni a ESMED a Secretaria Municipal da Educação pelo PRAEM que é a nossa porta de entrada no trabalho com os alunos com dificuldades de aprendizagem específicas ou transtornos específicos de aprendizagem essencialmente a dislexia a coordenadoria regional da educação por meio da professora Karen e da Mayandra e constituímos dessa forma a professora Gattiuzzi representante das escolas privadas e assim nós constituímos uma grande equipe uma grande rede que foi desde agosto se reunindo todas as semanas para planejar estrategicamente este evento que o principal objetivo era atingir os professores dos anos iniciais e posteriormente sim o público e alunos da educação especial porque os professores dos anos iniciais são esses professores que estão diariamente atendendo estes alunos e nos seus cursos de formação inicial e continuada tampouco conseguem ter este conhecimento por isso o nosso foco principal então assim desejamos que com este dia os professores consigam que estejam presentes estão aqui presentes consigam realmente dar o máximo de aproveitamento porque nós pensamos realmente com muito carinho e atenção a essa causa da dislexia que está tão descurada em termos de legislação e em termos de formação inicial bom evento a todos muito obrigada com a palavra a senhora Maris Urquene precursora da lei municipal do dia da conscientização da dislexia bom dia senhoras e senhores gostaria de agradecer essa oportunidade de lançar um dia histórico dentro de Santa Maria como este evento o dia da conscientização da dislexia agradecer a presença de todos em suas áreas hoje é um dia de conquista para mim e para crianças e jovens pois depois do diagnóstico do meu filho Felipe Henrique Koenig finalmente vamos fazer a diferença mostrar as pessoas em gerais e também aos educadores essas dificuldades para que possamos transformar a forma de aprendizado em nossa cidade e também no estado era isso muito obrigada com a palavra senhora Helenise Sangói Antunes diretora do centro de educação da UFSM bom dia a todos e a todas as autoridades aqui já elencadas no protocolo e a todos vocês eu fico muito sensibilizada pela luta dessa mãe acolhida das nossas forças vivas aqui da sociedade principalmente da Câmara dos Vereadores e também eu me remonto a quantas crianças que já evadiram da escola por ser deslexa e muitas vezes não ter esse acompanhamento e agora nós conversando aqui no intervalo antes de começar a cerimônia a professora Andréia disse assim aumentou muitos casos de crianças autistas e com deslexia eu não a gente aí ficamos eu e ela perguntando será que aumentou mesmo ou será que é o poder público que é a escola pública a capacitação de nossos professores que estão reconhecendo essas crianças e encaminhando em tempo alto então isso aí é um ganho muito grande para a cidade isso também mostra nós conversávamos também agora no intervalo com o vereador e com a nossa secretária municipal de educação na questão muito séria que é a gente ouve muito esse jargão uma andorinha não faz o verão mas aqui nós temos uma andorinha que fez não só um verão mas uma grande primavera grandes outonos porque ela acreditou na causa e ela lutou pelo seu filho e podem ter certeza que todos que se fazem presente vocês estão aqui porque alguém acreditou em vocês vocês concluíram o ensino superior vocês são professores da rede pública privada mas isso em função do que de que alguém acreditou na causa alguém acreditou por você seja um pai seja uma mãe seja um sobrinho seja uma tia seja um educador que a gente sabe que está na história devida do nosso coração então as marcas que muitos educadores nos deixam da força da residência então se nós fizéssemos hoje nós tínhamos agora professora Soraya trabalhou muito também com a questão da superdotação e trabalha ainda e ela foi para a fase e lá ela encontrou muitos adolescentes com altas habilidades com uma inteligência acima da média então eu pergunto para vocês o que está acontecendo como é que essas crianças acabam terminando a sua juventude numa fase quantas crianças dislexas e jovens não estão lá também dentro desses espaços então hoje é um dia histórico em Santa Maria agradeço então a todas as forças vivas que estão aqui a nossa Câmara de Vereadores a Secretaria Municipal de Educação e Estadual essa belíssima mãe que dá um exemplo para todos nós a professora Andréia Tonini que está legitimando o centro de educação não um centro de educação voltado a si próprio mas um centro de educação enraizado com a sua comunidade tentando fazer um pouquinho mais do que muita gente faz porque é muito fácil gente a gente projetar a culpa para o outro e aqui o centro de educação assume seu protagonismo e eu quero agradecer em nome da nossa direção do nosso centro e obrigado Andréia por ter acolhido esse anseio da comunidade que outros exemplos surjam aqui muito obrigado pelo convite e parabenizo a todos por essa grande iniciativa para sua fala chamamos a senhora Karen Correia representando a oitava coordenadoria regional de educação um bom dia a todos sejam bem vindos que possamos fazer um bom trabalho hoje a oitava coordenadoria está se empenhando para poder levar essa conscientização da dislexia aos nossos professores nos anos iniciais que é o nosso público alvo gostaríamos que todos então temos um bom dia de trabalho com a palavra o vereador Coronel Vargas representando a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria primeiramente saudar aqui a mesa estou rodeado de mulheres sempre importante as mulheres estarem ao nosso redor e elas tem o grande poder da reprodução o grande poder do nascimento o grande poder de colocar todos nós no mundo então as mulheres são realmente o nosso grande exemplo e saudando as mulheres eu saúdo todos vocês que estão aqui neste momento prestigiando este ato gostaria de iniciar oi 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 o vereador tinha que ir para a tribuna né bem eu gostaria de forma muito informal me perdoe a redundância mas iniciar pela Marizur e não poderia ser diferente nós comentávamos aqui antes de iniciarmos a solenidade que a Marizur de forma isolada ela bate a porta da nossa comissão de direitos humanos e passa a relatar e dar uma aula técnica do que que significava e do que que significa a dislexia aonde toda comissão ficou estarrecido do grau de conhecimento que ela acabou nos transmitindo e colocando a comissão e a comissão como representante da câmara de vereadores colocou a comissão numa obrigação muito grande a partir daí ela simbolizando com o então filipinho que agora é filipão né é filipão agora é o filipão é o filipe ali também o nosso o símbolo nosso também filipo e falando eu preciso aqui também fazer uma observação de que hoje ela não veio aqui sozinha nesta data importante que é o 10 de outubro mas ela veio trazendo toda a sua família que está sentada lá atrás e eu disse e digo sempre a família é a nossa base a partir do momento em que nós estivermos professoras com as nossas famílias unidas não existe dúvida de que nós vamos atingir os nossos objetivos e essa mãe que vem hoje com toda a sua família ela nos dá um grande exemplo de tudo isso parabéns Marizul com toda a família aqui reunida e o exemplo de querer como a professora falou que uma andorinha só não faz verão e que a Marizul conseguiu fazer isso na base da insistência a Juliana do meu gabinete ela deve ter recebido em torno de 500 ligações da Marizul alô Marizul alô Marizul é a Marizul é Marizul 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 e não só foi o meu gabinete foram outros tantos gabinetes que receberam a ligação da Marizul e com isso ela está conseguindo atingir os seus objetivos o nobre objetivo que traz a simbologia do Felipe mas que transmite tudo isso a muitas e muitas famílias que estavam desamparadas ou desorientadas então este exemplo cabe aqui ser muito ressaltado obrigado a todos que se uniram como nós estamos aqui agora professores educadores alunos que se uniram em torno disso porque até então há bem pouco tempo nós em pleno século 21 não sabíamos definir ainda muito bem o que era essa deslexia vem cá como a própria Marizul dizia não ele é vagabundo ele não quer estudar e aí vem uma série de adjetivos e que eram colocados em sala de aula não ele não quer nada com nada e nós não sabíamos ainda definir o porquê de tudo isso então o grande objetivo conscientização e estamos Marizul professoras atingindo esse objetivo conscientização que estamos comemorando hoje e que a Marizul a Câmara os professores os educadores me proporcionaram eu ser o autor desta lei mas jamais eu quero estar aqui comemorando de forma isolada sou o autor mas a minha mão ao assinar o projeto não tenho dúvida nenhuma ela foi muito conduzida pela mão da Marizul então eu quero Marizul nesse momento ter assinado este projeto juntamente contigo então pessoas amigos familiares que estão aqui muito obrigado por estarem unidos muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos nós para que nós consigamos ir muito mais além do que estamos hoje o dia 10 é o único dia do ano para nós nos conscientizarmos mas eu quero que essa conscientização seja durante todos os dias do ano muito obrigado para oficialmente declarar abertas as atividades deste dia chamamos a secretária Silvana Guerino secretária de educação do município representando o prefeito José Aider Farré bom dia a todos e a todas quero fazer uma saudação muito especial a todos os componentes da mesa nominados pelo protocolo e saudar de maneira muito especial e vou dizer até muito emocionada a mãe do Felipe que está aí conosco e a sua família a Marizur que foi a pessoa acredito ser a pessoa fundamental que conseguiu fazer toda esta mobilização para que hoje nós possamos ter pudéssemos ter no município de Santa Maria uma lei que institui o 10 de outubro como o dia da conscientização da dislexia então eu quero destacar a Marizur e também fazer um destaque muito especial ao nosso vereador o Coronel Vargas que também buscou abraçou esta causa e fez também a sua grande mobilização até chegar no executivo e sancionar esta lei então nós todos com certeza no setor de educação e os outros setores também envolvidos dentro desta temática nós ganhamos imensamente então quero agradecer muito a vocês e a todos os apoiadores e aqui nós temos e eu acredito ser extremamente importante destacar o departamento de educação especial na pessoa da professora Andréa ao centro de educação da professora Elenise a secretaria municipal de educação e o programa municipal especializado municipal de Santa Maria e aqui nós temos a professora Vanise hoje que está coordenando no setor pedagógico o eixo da educação especial e a professora Elenita que é uma das grandes batalhadoras coordenando para a EN junto com a sua equipe e buscando todo o suporte técnico e pedagógico às nossas escolas também a oitava coordenadoria regional de educação que tem sido os nossos grandes apoiadores então cabe a mim eu acredito fechando esta fala agradecer a todos a todos os que se envolvem nesta causa tão nobre que é a educação dizer a vocês que nós professores precisamos muito primeiramente como disse o coronel Vargas do apoio da família a família nossa grande parceira é a primeira promotora da educação dos filhos e junto com a escola certamente vai conseguir trilhar um caminho de sucesso para as nossas crianças a todos os que somam-se à educação é o nosso agradecimento a todos que se envolveram neste projeto o nosso agradecimento tenham certeza tenham certeza que nós trabalhamos muito para garantir o direito às nossas crianças para garantir uma escola acolhedora uma escola que realmente promova as nossas crianças e os novos nossos jovens que nós tenhamos um dia muito proveitoso e como disse o coronel Vargas que essa conscientização não fique apenas no dia 10 de outubro mas que seja todos os dias do ano letivo das nossas crianças muito obrigada a todos vocês que este dia seja um dia de muita produção de muita partilha e que nós possamos ajudar cada vez mais as nossas crianças a conquistar esta aprendizagem que tanto nós almejamos muito obrigada e sucesso no evento neste momento desfazemos a mesa de honra das autoridades presentes e imediatamente já compomos o espaço com as palestrantes Raquel Daniel fonaudióloga Luísa Fonseca fonaudióloga e psicopedagoga e Camila Bousan psicóloga que falarão sobre o tema dislexia uma atuação interdisciplinar convidamos a todos para manterem-se nos seus lugares e em cinco minutos iniciaremos as atividades práticas do primeiro dia de conscientização da dislexia em Santa Maria muito obrigada 32 E aí 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 Alô teste hoje Dá pra ouvir? Dá ver se eu consigo falar em pé para vocês, ó, adeus, tranquilo, eu posso ficar em pé? Pessoal, então, em função do microfone, acabar a bateria, eu vou ter que ficar meio paradinha, quem me conhece sabe que eu não sou muito paradinha, mas eu vou me confortar e vou ficar aqui conversando com vocês, então. Todo mundo está ouvindo? Sim. Tá bom. Então, quero parabenizar a todos os envolvidos nesse dia da competição da dislexia, principalmente a mãe, que conversamos há uns anos atrás, nos pensemos por telefone, que bom que hoje nos pensemos ao vivo, fiquei muito feliz por começar esse dia tão importante para a nossa cidade. Então, vamos começar falando sobre a dislexia. Mais tarde vai vir a minha colega Raquel, Daniel, que já foi apresentada, e a Camila. Eu sou a Luísa, com cerca, fome e psicopedagoga. Então, a dislexia, como é que nós vamos começar falando sobre o transtorno da dislexia? Eu acho melhor a gente começar falando sobre a dislexia, sobre a pessoa que tem dislexia, vamos pensar nessa criança que está com dificuldade. Acho que o nosso foco hoje é não sair daqui com nada tão pronto, mas sim pensando sobre isso, pensando sobre essa criança, o que ela está enfrentando com essa dificuldade. Isso é o que mais nos deixa preocupado hoje com todo esse processo, com toda a educação. Então, se temos que pensar que ela está vinculada ao quê? Ao ser humano, a uma pessoa que está sofrendo com essas dificuldades. Quem é essa criança? O que ela está passando? Como ela está aprendendo? Como é que está a memória dela? Como está a linguagem? Como está o pensamento? Não só focar no transtorno, e sim em tudo que está envolvendo esse transtorno. Eu trouxe para vocês algumas definições, que é a dislexia, que eu acho importante a gente falar, mas vamos abranger bem mais do que isso, nesta manhã. Então, antes de qualquer definição, é um jeito de ser e de aprender. Reflete a expressão individual de uma mente. Muitas vezes, árdua e até genial. Então, a criança tem uma inteligência preservada, adequada. Ela é esperta, ela é sábia, e mesmo assim está aprendendo diferente que os outros. É assim que nós temos que ver a criança que está com dificuldade. Ela tem uma mente pronta, mas ela está aprendendo de uma forma que não está sendo adequada naquele ambiente. Então, como vamos trabalhar com isso? O que é a palavra dislexia? Diz, dificuldade, dislexia é a palavra. Então, já está falando. O que é a dislexia? O primeiro caso, a dislexia, foi em 1896. Há 120 anos atrás. Foi documentado por um médico inglês. Então, há muito tempo faz isso. E olha a nossa caminhada. Hoje é o nosso primeiro dia de conscientização. Mas vamos caminhando, estamos engatinhando na dislexia. E assim temos que aprender todo dia. É muitos estudos novos, muito recente. Muita evolução nisso. Estamos sempre, muito obrigada, aprendendo e vamos sempre estar aprendendo em função desse transtorno. Então, é um transtorno resultante de alterações, falhas, disfunções em regiões específicas do cérebro, responsável pela análise, integração, coordenação dos processos que envolvem a leitura e a escrita. Não é aquela questão que se pensa daquela criança que é preguiçosa, daquela criança que leva a culpa de tudo isso. São processos, gente, que estão com falhas. Não é culpa de ninguém. Não é culpa da criança, não é culpa do professor. São processos que não estão adequadamente trabalhando para essa aprendizagem. E isso acaba, muitas vezes, atrapalhando essa aprendizagem e não sabemos o porquê. O que está acontecendo com aquela criança? Eu gosto muito de comparar a dislepsia com alguns outros transtornos quanto a febre. Quando um filho nosso tem febre, o que a gente faz? A gente leva na hora no médico. Por quê? A gente quer saber o motivo da febre. A gente quer saber se é o ouvido, se é a garganta, se é uma virose. E quando a criança está com dificuldade de aprendizagem? A gente faz isso? A gente leva imediatamente no profissional para ver o porquê que ela está com dificuldade? Ainda não, né? Temos muito o que aprender sobre isso. A gente vai e puxa a vida, não está dando certo. Não, mas é isso. A gente não faz isso com a febre. A gente se preocupa. A gente leva no profissional. E isso nós temos que fazer com a dificuldade de aprendizagem. Temos que investigar o que está acontecendo, porque é um sintoma, como a febre. São outras coisas atrás que estão dando esse sintoma, que é a dislepsia. Então, o que temos que fazer para melhorar? O que a gente tem que fazer para melhorar a febre? É o que nós temos que fazer com o aluno que está com dificuldade. Quero que vocês saiam com essa consciência daqui hoje. O quanto é outros processos que envolvem essa dificuldade. O DSM-5 é um livro, que mais tarde a Raquel vai falar para vocês, com muitas pesquisas estatalizadas no ano passado, que tem essa definição. Que é um termo usado em referência a padrão de dificuldades. Palavras, problemas, decodificação e dificuldades da ortografia. Se o termo dislepsia for usado para especificar o padrão particular das dificuldades, é importante também especificar qualquer dificuldade adicional que estejam presentes, tais como leitura ou raciocínio matemático. Hoje sabemos que tem dislepsia com descalculia, dislepsia com desortografia. Então, assim está vindo o DCM-5. Então, o que acontece? A dificuldade nas habilidades nucleares da leitura e da escrita, com os processos cognitivos alterados, o que vai acarretar nessa pessoa, nessa criança, nesse serzinho, que está com muita vontade de aprender? O impacto vai ser na capacidade em não obter esse aprendizado através da linguagem escrita. ele não consegue obter esse aprendizado através dessa linguagem escrita que é oferecida para ele. Aí é que vai acontecer o grande impacto da dislepsia. Como foi falado aqui antes, que é de extrema relevância falar, que estudos americanos comprovam que 70% ou 80% dos delinquentes nos Estados Unidos têm o quê? Dificuldades de aprendizagem. Foi colocado ali na mesa, que eu achei fundamental e é muito importante. Temos que pensar nisso. Isso é um dado muito importante, muito sério. Crimes violentos são praticados por pessoas que têm dificuldade de leitura. Depois de trabalhados na cadeia, essa necessidade diminui. Isso foi comprovado. A dislexia ainda é a causa ignorada por muitos da evasão do colágeno. Por que que eu vou todo dia naquele lugar enfrentar uma dificuldade? Eu saio, eu fujo, porque eu estou sem amparo. Eu estou sendo culpado de tudo. Então, acontece isso. Isso é uma coisa que temos que pensar, temos que trabalhar de cima e resolver. Porque a evasão do colágeno com certeza tem essa causa. Por que que eu trouxe para vocês um pouquinho do desenvolvimento da criança? Quando a criança tem febre, nós sabemos que a febre é com 38. Temos que saber a normalidade, que é 36. Por isso, eu trouxe para a gente conversar sobre o desenvolvimento natural dessa criança. Temos que entender como ela se desenvolveu para conseguir até mesmo conversar com esses pais e orientar essa família. Como é que é esse desenvolvimento? Como é que se dá esse desenvolvimento? De forma natural. O estímulo em casa. A criança aos seis meses senta. Há um ano, com seis meses, vai caminhar. A linguagem, com um ano, reconhece o nome. Entende a internação do não. Diz algumas palavras. Papá, babá, mamá. Um ano e três meses. Dê quatro a seis palavras. Precisam entender aonde eu quero chegar com todo esse desenvolvimento da linguagem. Um ano e nove meses. Usa duas palavras no enunciado. Quer papar. Quer passear. Quer brincar. Esse é o desenvolvimento normal da linguagem. Estamos falando da linguagem oral. Que depois vai se dar o que? A linguagem estrela. Por isso é tão importante entender esse desenvolvimento normal desta criança. Dois anos. A criança fala entre 200 a 300 palavras. Nomeia objetos. Utiliza já o meu, seu, de uma forma, nem sempre correta, mas já utilizando, sendo entendida. Com os três anos, até mil palavras. Olha a importância disso. O que nós recebemos na clínica? A criança, com sete anos, dificuldade de aprendizagem, conversando com o pai e com a mãe. Ah, ele começou a falar aos três anos. Mas isso é normal. Na minha família é assim. Então, existe uma cultura que é normal a criança começar a falar com três anos. Não é normal a criança começar a falar com três anos. Isso eu quero deixar assim, muito claro aqui. Não é normal a criança começar a falar depois dos dois anos. Aí, alguns pais me dizem. Ah, mas a minha filha começou a falar com três, o outro filho, ou o meu sobrinho, começou a falar com três anos e se alfabetizou. Imaginem o sofrimento desta criança para essa alfabetização. Essa criança deve ter conseguido muitas estratégias para conseguir essa alfabetização. Ela deve ter sofrido muito esses anos. E é isso que a gente não quer. Então, temos que saber isso sim, para saber, bom, então ele já teve uma dificuldade. linguagem para os três anos. Estamos trabalhando com uma criança que já teve uma fala tardia. E isso todos os professores devem saber por quê. Bom, então, os três anos não é normal falar com os três anos. Não é porque o tio, o primo, isso já mostra até fatores genéticos que a Raquel vai explicar muito bem depois. Ah, bom, então o primo também falou tarde. A gente já vai anotando. Tudo isso é fundamental para uma entrevista. para entender mais tarde essa criança. Aos quatro anos, a lateralidade está sendo definida. Aprimora-se a memória, que é fundamental na alfabetização. Ajuda a explicar o passado, a lembrar histórias curtas. A linguagem começa a ser o instrumento real da exploração e começa a fazer perguntas. Sabemos que aos três anos as crianças fazem muitas perguntas. Esse é o desenvolvimento. Até aqui é normal. Mas aos três anos fazem perguntas, claro que fazem muitas. Mas se não fazem muitas, nós admitimos até aos quatro anos que não façam. Então, isso é um data limite. Então, temos que nos preocupar, sim, se uma criança chegou na escola com quatro anos, não conta histórias, não faz perguntas, não faz outras contas. Não sou eu que estou batendo. Aos cinco anos, entende bem as faladas, conceitos temporais, ontem, hoje e amanhã. Isso é uma coisa fundamental para a nossa organização. Essa questão da sequência, que precisa muito da leitura. Então, aos cinco anos tem que estar preparado para isso, sim. Temos que perder aquela forma antiga de ver. Ah, aos cinco anos não fala vamos encaminhar para fono. Não. Não é aos cinco anos, pessoal. Está com troca? Vai para fono. A fono vai saber avaliar e ver. Olha, a troca é normal, a troca não é normal. A criança não tem que, aos cinco anos não tem que ter mais nenhuma troca. A fala tem que estar, né, normal. Mas, ali tem que, ah, não, mas deixa esperar. Espera até os quatro. Até os quatro melhoram. O quanto se perdeu nesse um ano dessa criança? Aí tem aquelas trocas, B, U, F, P, U, D, C, U, G, na fala. Isso pode ser resolvido antes dos cinco? Isso pode ser resolvido antes dos quatro anos e meio? O F, o V, o C, o G, isso com três anos já se pode trabalhar. Então, vamos cuidar, vamos ser mais atentos a isso. Para evitar trocas na escrita depois. Evitar o sofrimento futuro dessa criança. No momento que a gente está encaminhando e pedindo uma avaliação, a gente está protegendo essa criança. Nós estamos orientando essa família. Então, temos que ter esses cuidados. Aos seis anos, já utiliza frases complexas, né? Ao momento considerável do vocabulário, adquire também palavras com muitos significados. Então, a criança precisa do reconhecimento dos sons da fala para entender e reproduzir toda essa linguagem. E todo esse processo é fundamental para uma alfabetização. Vamos diretamente agora para a alfabetização. Eu tenho certeza que muitos de vocês sabem até mais do que eu. Então, eu quero colocar aqui para vocês os pontos fundamentais da alfabetização. Que é a linguagem oral. Consciência fonológica. Então, o processo da leitura é por volta de seis ou sete anos. Sabemos que tem crianças, hoje em dia, que começam a ler antes, né? Se está tudo adequado, não está nada forçado, está no momento lúdico, a criança está adquirindo esse processo e está evoluindo. Mecanismos cognitivos menos elaborados. Mas, parte do pressuposto visual. Daí, é preciso pensar menos elaborados. Como assim a leitura? É uma complexidade muito grande. Mas, é menos elaborada do que a escrita, que não tem a parte motora. E a parte da leitura, o que é? Visual auditivo. Então, ela vai ver o símbolo gráfico, vai organizar o que ela já tem da linguagem oral. Então, é sempre paralelo o visual com o auditivo. Vamos trabalhar a figura fundo, o movimento opulagem, que é fundamental para a linguagem, para a leitura. Então, isso, trabalhamos com atividades, jogos. O que me preocupa muito, hoje, assim, das crianças, é a falta de jogo. Jogo de quebra-cabeça, jogo de dominó, jogo de tabuleiro. As crianças chegam para mim hoje, eu vou jogar dominó, não conhecem dominó. É um jogo fundamental para repetição. É um jogo que trabalha a sequência, trabalha números, trabalha a tensão, trabalha a memória. Então, isso é uma coisa que deixa bem preocupado. Assim, as famílias em casa não fazem. Então, é uma coisa que nós temos que orientar. Nós, como educadores, vocês, como educadores, temos que orientar a família a jogar, a trabalhar. Quebra-cabeça é fundamental, jogo de tabuleiro. E a consciência fonológica, que é a linguagem dessa criança. Aprender não é um processo natural, como eu estava falando antes da linguagem. A linguagem, sim, com estímulos da avó, da tia, da mãe, do pai, se adapta. Não precisa ter alguém ensinando diretamente. A leitura, sim. A leitura precisa de um profissional orientando e ensinando. Ensinando aquele símbolo gráfico que representa aquela palavrinha que ela está falando e está entendendo. Então, tem uma interação que precisa estimular, não só pelo meio. Aprender a ler é necessário ter uma boa consciência fonológica. Todos vocês aqui já ouviram falar em consciência fonológica, né? Sim? A gente vai falar um pouquinho, mas é uma coisa bem importante para todos conhecerem. Então, é o conhecimento consciente de que a linguagem é formada por palavras, as palavras por sílabas e as sílabas por letras, que são os fonemas. E que o alfabeto está representando esses fonemas. É uma competência difícil de adquirir, porque a linguagem oral não é perceptível e separada de diferentes fonemas. Quando ouvimos a palavra pai, são três letrinhas. Pai e um som, não é? A-I. Que isso é a consciência fonológica. Então, não é tão fácil assim que a criança adquirir. É um processo que vai demorar um pouquinho, que é a alfabetização. Uma palavra, uma letra que a gente admite ter trocas ainda, que é o X, por exemplo. Olha o X para a consciência fonológica da criança. Aqueles quatro sons, né? O S, o Z, o C, o X. Então, nossa língua realmente requer uma atenção, uma memorização dessa criança. São processos que precisam estar prontos para serem divididos a melhor forma. Então, para ler, é necessário conhecer o princípio alfabético. As letras do alfabeto têm o nome que representam o som da linguagem. Saber encontrar a correspondência gráfico-ponêmica. Saber analisar e segmentar a palavra com as sílabas e o panema. Saber realizar essa função da pronúncia correta para compreender esse significado das palavras. O que é isso? 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 Mas a infraestrutura desse lugar é péssima. Então, peço desculpa, porque a propaganda não foi essa. Infelizmente, nós ficamos da Tâmara dos Peredores para cá, mas com certeza lá nós estaríamos fora da situação do peredor. Então, vamos lá, seguindo. Então, a capacidade da compreensão está relacionada com essa linguagem oral. Por isso, é tão importante a criança falar bem. Estar com todos os processos fonológicos prontos. Estar com uma fala adequada para conseguir ter uma boa alfabetização. A leitura entrega dois processos cognitivos distintos e insociáveis. São as rotas. Que é a rota fonológica. O que é a rota fonológica? A decodificação e a compreensão dessa mensagem escrita, que é a gráfico-fonêmica. A criança, quando ela começa a ler, ela vai ca-a-ca-sa-ca-sa. Casa. E ela está utilizando a rota fonológica, que é fundamental para a leitura. Nós, que já somos leitores hábeis, também utilizamos a rota fonológica. Quando chega um paciente na clínica e quer passar alguma coisa, escreveu. Coordenação, opinião, fonoarticulatória. Ela está fazendo a rota fonológica para entender aquela palavra. Então, nós também fizemos, a gente usa as duas rotas. Mas a criança, quando se exige, acaba focando mais aqui e que acaba atrapalhando. Vamos ver mais tarde. Aqui temos um vídeo de uma criança se alfabetizando. Está utilizando a rota fonológica. O que é que é que é que é uma criança se alfabetizando. Uma criança se alfabetizando. Você troca um espião com preguiça e por um bandido ladrão de salsicha. Isso, vira a página. Você troca um tutu de feijão por um tatu de... Você troca um rato desassustado? Por um gato amarrado? Então, essa é a alfabetização que está utilizando a rota fonológica. Uma criança com todos os processos adequados, todo estruturado. Uma criança com 6 anos. Estão fabetizando de uma forma normal, natural. Agora tem que passar. E a rota lexical? O que é a rota lexical? O que é que nós fizemos? Quando nós somos leitores eficientes, que estamos lendo, a gente lê a palavra instantaneamente. E é o que todos deveriam fazer depois de adquirir essa rota fonológica, juntamente com a rota lexical. A gente vai utilizar as duas rotas. Sempre. No momento que a gente for ler uma palavra em outra língua... Ai, não sei o microfone. Desculpa, né? For ler uma outra língua, a gente vai usar a via fonológica. A gente vai conseguir... Tem que decodificar. A gente vai se organizar para entender aquela palavra. Então, temos a consciência que sempre vamos usar as duas rotas. O leitor hábil pode ter disponível as duas rotas. Foi o que eu falei para vocês. Para conseguir fazer o processo de conversão, né? Eu tenho o exemplo de uma criança de 10 anos. Tem uma leitura rápida, hábil e natural para a idade dele. Abriu a porta com cara de um mar. Tentei responder, mas não conseguia parar de encarar a verruga do narigão dela. Hum, Ana Bruxa, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Hoje, na escola, aprendi que os humanos são capazes de transformar zumbis em humanos. Eu estava aqui pensando. Será que os zumbis podem transformar humanos em zumbis? Respondeu ela. De repente, a bruxa começou a gargalhar. Ha, 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 ha. Acho que escutei raios e trovões ao fundo. Algumas luzes piscaram. Um pouco também. E tem jeito de transformar? Tem, mas só com magia das mais poderosas. A única bruxa que eu conheço que faz esse tipo de magia mora no meio do bioma do pântano. É só pode ser encontrada na lua cheia. É mesmo? É. E você nunca ia querer visitar essa bruxa. Então, por que eu coloquei essa leitura para vocês? Para vocês verem o prazer que a criança sente nessa leitura. O prazer que ela está lendo. E eu vou colocar uma outra leitura de um paciente. Não vou falar o nome, nem aparece o rosto. da dificuldade de leitura dele. Como que podemos exigir uma leitura prazerosa ou culpar a criança por as dificuldades? Essa criança é uma criança que está entendendo, está fazendo entonação, ela está dentro da história. Então, é uma criança que vai ter o desejo, vai ter o prazer em ler. Ela lê o livro tranquilamente. Então, ela mora no bioma e fala rápido. Agora, vamos ver o outro. Então, os leitores de sléxico utilizam até quatro vezes mais de tempo para a leitura. Isso quer dizer que eles não vão ler? É claro que não. Eles melhoram muito a leitura. Tem estratégias maravilhosas. Mais tarde, você falar de intervenção. O que realmente melhora muito a vida do sléxico, desde que se descubra que ele tem e se respeite a dificuldade dele e se organize e se oriente essa criança. Mas ele tem dificuldade, sim, e muita. E onde fica o prazer da leitura nisso? Acaba. Se ele não é orientado, trabalhado e realizado estratégias para que essa criança evolua. Então, vamos colocar uma criança com dislexia, da mesma idade, eu peguei um paciente da mesma idade deste menino. Tem dez anos. Paciente que está um ano em terapia. A mãe relata que ele conseguiu os processos fonológicos aos oito anos da idade. Que ele conseguiu um encontro consonantal, falar, aos oito anos da idade. Ele chegou para mim com nove. Ah, eu vou passar que ele conseguiu falar tudo e eu trouxe aqui. Agora que ele está falando bem. O que se perdeu na vida dessa criança, por não ter sido encaminhada. Então, eu vou mostrar para vocês a leitura. Já evoluiu bastante. Verdade. Vamos lá, lembra-se da outra parte. Quando o sessão entrou na agência de emprego, tudo muito ficou espantado. O sessão logo ficou danado. Eu vim procurar emprego. E o que aconteceu aí no emprego? Não conseguiu? Não entendi muito bem, explica pra mim. Quando, porque, porque, é que, ah, nunca vi um... Mas o que tu entendeu do que tu leu? Eu vim, eu vim por um emprego. O que que ele foi fazer? Falar um emprego. Ah, muito bem. Então, quantas vezes ele teve que voltar... Eram quatro, eram seis frases. Ele teve que voltar pra me responder. E quando eu perguntei pra ele, o que que tu entendeu? Que é o que mais dói neles? É o que mais incomoda a criança quando descia? O que que tu entendeu do que tu leu? Ele olhou e disse, tu não pegou? Acho que foi assim que ele falou, né? Tu não conseguiu? Como disse? Não conseguiu entender o que eu lia também? Não. Não conseguiu. Claro, quando a gente consegue, a gente até ajuda. Então, ele me olhou com uma carinha e tu não conseguiu? Eu, não, não entendi. Ele pensou o que? Pá, vou ter que voltar e ir de novo pra entender. E foi o que ele fez. Ele voltou e ir de novo pra entender. Então, assim, o sofrimento dessa criança é muito grande. E é nisso que nós temos que pensar. Antes de cobrar, antes de culpar, temos que amparar. E esse pensamento que eu quero que você saiba daqui hoje. Que nós estamos com uma criança em sofrimento. Estamos com uma criança que está tentando. Todos nós queremos aprender. Toda criança quer aprender. Ela realmente tem essa dificuldade e acaba saindo por enfrentando essa dificuldade. Quem de nós gosta todo dia... Você pode perguntar? Pode. Nós vamos avançar os depois pra perguntas, mas pode falar. Eu tenho um sobrinho que tem dois anos. As pessoas acham graça que ele fala pausado. Então, dá pra dizer que ele tem dificuldade de aprendizagem? Não, não. Assim, dois anos e falar pausado tem que ver bem o caso. Mas não que ele tenha dificuldade de aprendizagem aos dois anos. Mas, de repente, alguma coisa na linguagem. É importante contar pra uma avaliação de forma. Então, o que que acontece agora? A escrita. E o que que a escrita precisa? De tudo isso mais a questão motora. Então, temos que trabalhar essa habilidade. A psicomotricidade. A motricidade dessa criança. Trabalhamos com pintura, colagem, corte, montagem, quebra-cabeça, leves. E esse processo da escrita, como é que se dá? Quando a criança está no realismo, na figura ou nas letras? Ela está no pré-silábio. Eu adoro ver quando elas chegam na clínica. A primeira coisa que eu pergunto. O que que tem mais letras? O boi ou a formiga? O boi. Daí eu já começo. Ah, bom. A Anaquel vai falar bastante de orientação. Ah, tem o boi, mas vamos pensar. Boi. Formiga. O boi. Ah, tá bom. Então, assim, a gente vai começando a trabalhar e mostrando essas letras. Essa... Falemos a... Fugiu a palavra agora da gráfica. Deixa eu usar o que eu me salto. Da figura gráfica das letras, da representação gráfica. Obrigada. Então, aí a gente começa a colocar a criança nessa representação gráfica, nesse mundo das letras, onde ela está somente no real, nas figuras. Aí começa o que vocês sabem muito bem, que é do silábico, né? O cavalo, que tem milha ferreira. Começamos depois colocar e ver. Daí vai colocando até ela se alfabetizar. Aí quando ela começa a falar o cavalo. Alfabetização. Daí as trocas. As trocas acontecem. Sabemos. Mas são trocas das outras regras. Dois S. Cedilha. SC. Do X, né? Falei antes. Agora, trocar. F, B, T e D. É normal? Não é normal. São processos que eles conseguem, às vezes, sozinhos. Conseguem sozinhos. Com trabalho e estratégias. Fazendo surdo, sonoro. Mas não é natural ter essas trocas. O natural é ter trocas e regras habitadas no português. Isso sim. Então, quando que nós vamos encaminhar essas crianças? Apenas quando tiver lá no primeiro, segundo ano? Terceiro ano? Quando que percebe que o corpo está elaborando de forma adequada as etapas acima? Então, eu vou botar para vocês alguns sinais precoces que apresentam. Então, os desleques apresentam alguns sinais precoces. Características para cada fase. Jardim Infância para a escola. A falta de interesse nos jogos com sons da língua. Problema para aprender as rimas infantis. Tudo isso são sinais que a gente tem que ficar atenta. Muito atenta para ver o que está acontecendo com esta criança. Dificuldade de reconhecer letras do seu nome para aprender a contar. Uma dificuldade que é bem importante relatar aqui é quando a criança está começando a ficar agressiva na escola. E muitas vezes a prof fala assim, eu falo para ele, guarda a toalhinha na lancheira, fecha essa lancheira e bota no lugar. É só isso. E ele não faz. Mas não é só isso. Uma criança que tem dificuldade nesses processos é muita coisa. É muito complexo ele lembrar que depois que ele comer, que é o único momento prazeroso às vezes, que é o pátio e o comer da escola, tem que pegar a toalhinha, dobrar, botar na lancheira, fechar a lancheira, botar na mochila e pendurar na mochila. Isso é muita coisa. Mas eu falo todos os dias. Isso está claro que ele tem dificuldade, pessoal. Não, ele é teimoso. Isso quando eu falo que ele é teimoso, nenhuma criança quer teimar. A criança quer dobrar, botar e organizar, pronto. Ela tem dificuldade nisso. Ela está com dificuldade nesses processos. Agressividade, o que é agressividade? É um sintoma, como a febre. Nós temos que ver o porquê dessa agressividade, o que está acontecendo, orientar essa família. Ah, daí, mas é falta de limite. Trabalhamos muito com isso. Sabemos que hoje é uma coisa muito séria a falta de limite. Mas temos que cuidar desses processos. Camila vai falar bastante sobre isso depois. Podem não ser capazes de reconhecer e escrever as letras em seu próprio nome. Usam combinações inventadas de letras. Dificuldade para separar e soletrar sílabas. Dificuldade para reconhecer as palavras que rimam. Dificuldade para conectar letras em seus sons. E não reconhecer fonemas nas palavras. No ensino fundamental, fica mais fácil de ver. Com certeza, é a fase onde a gente consegue ver a questão da dislepsia. Então, dificuldade acentuada em aprender a correspondência letra e som. Dificuldade em ortografia e decodificar as palavras com fluência. Leitura em voz alta é lenta, silabada, imprecisa e trabalhosa. Sofre para entender a magnitude do número que a letra representa. Incapaz de reconhecer palavras em comum, soletrada de forma irregular. O que é isso? Chega a criança e a gente faz. Que palavra eu estou falando? Co-lé-pi. Aí um lá, picolé. Aí o outro fica picolé. Le-co-pi-pi. Essa dificuldade, essa brincadeira com as letras que é muito difícil para a criança com dislepsia. E nós temos que respeitar isso e conhecer. O fundamental é ter conhecimento sobre essas coisas. Para deixar a criança com menos sofrimento em sala. Dificuldade para lembrar fatos numéricos ou operações. E no quarto ano, sexto ano. Por que aparecem crianças no quarto ano com dislepsia que nunca foi encaminhada? É incomum? Não, não é incomum. Porque as crianças criam estratégias sozinhas. Elas com a família, com professores, com orientadores da escola, conseguem divulgar as dificuldades ali que ela vai. Só que quando é muita coisa, quando a demanda é maior, aí ela não consegue mais. Quando chega num quarto ano que precisa de mais, mais questões neurológicas, mais questões de processos que precisam juntar, precisam compreender, precisam memorizar, aí realmente a criança não consegue e aí aparece no consultório. Então, pular ou mal fazer partes das palavras longas e multisilágricas. Confundir palavras que são semelhantes, que é o FB, P&B, muitas vezes MN, tem várias letras que confundem. Dificuldade para recordar datas, nomes e números de telefone. Relacionar fatos com o tempo. Pouca compreensão da leitura. Ortografia ruim, escrita insatisfatória e recusa ler em total. Adolescentes e adultos evitam a atividade da leitura e escrita. Leitura lenta, trabalhosa e pouco entende dificuldade na vida profissional e no lazer relacionado à leitura e escrita. Resistem da vida acadêmica. E buscam outras atividades. Tudo isso devido à dislexia. Sem ser diagnosticada, sem ser tratada, sem ter essa intervenção. Então, isso que temos que cuidar, temos que prestar atenção. Mas agora, eu vou passar para a Raquel, que vai falar com vocês sobre avaliação, diagnóstico e fatores de risco. Prognóstico. Muito obrigada pela atenção de todas. Bom dia a todos, então. Meu nome é Raquel Daniel, eu sou fonoaudióloga e atuo na Clínica Psicofono, juntamente com a Luís e a Camila. E é um prazer enorme estar aqui hoje, recebendo um convite, então, da Catiu, da Andréia, para podermos falar um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia sobre a dislexia. Então, eu vou passar para vocês a questão específica da avaliação, diagnóstico, as causas, os fatores de risco e o prognóstico. Que seria, a partir do momento que é identificado o paciente com dislexia, o que vai acontecer a partir daí. E, de tarde, essa parte tão importante sobre a própria legislação e a orientação dos professores, de como que vai fazer o manejo desse aluno com a dislexia. Então, a gente vai deixar as perguntas para o final, depois da minha fala ainda tem a Camila. E aí, a gente vai descendo agora aqui. Vamos, então, assim, entendendo um pouquinho esse desenvolvimento normal que a Luísa passou para a gente, do processo de alfabetização e os sinais precoces, que poderiam ser indicativos de alguma dificuldade de aprendizagem ou a dislexia, é muito importante nós entendermos os problemas de aprendizagem. Num nível zero, lá, seria uma criança sem dificuldade, tá? Ela... Acho que puxou o microfone mais perto aqui, deve ser o microfone. Então, assim, ó, no nível... Alô, alô, estão me ouvindo? Tá bom? Então, assim, ó, no nível zero, a gente teria um indivíduo sem dificuldade de aprender, a ler e a escrever. Então, como é bem importante a gente entender, assim, ó, que esse processo de leitura, ele tem que ser bem assistido. A criança vai entrar na escola, vai ter todo um processo de aprendizagem, que ela vai estar sendo monitorada e auxiliada nesse processo de aquisição. Então, a princípio, não teríamos nenhuma dificuldade. Os indivíduos do início. Depois, surgem algumas dificuldades de aprendizagem. O que que acontece? Essas dificuldades, na verdade, elas podem ser temporárias. É a principal característica, diferente dos transtornos de aprendizagem. Então, em determinado momento do aprendizado, a criança está tendo dificuldade de reconhecer a letra e o som. E aí o professor vai lá, monitora, explica, faz o tema em casa e a criança se apropria, né? Então, é bem importante entender isso, porque algumas dificuldades dentro desse processo podem acontecer. Mas a criança vai ter recursos próprios para se dar conta e passar adiante. No momento em que a gente entra nos transtornos de aprendizagem, nós temos leve, moderado e grave, que seria a dislexia. Quando a gente fala em transtornos de aprendizagem, seria no nível mais intrínseco, mais neurobiológico, relacionado a funções cognitivas cerebrais que não estão dando conta desse processo. Diferente da dificuldade. Bom, então assim, quando nós vamos falar em avaliação da dislexia, a gente sempre precisa pensar numa equipe multidisciplinar, tá? Com médicos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, neuropsicólogos, educadores, educadores especiais. Por quê? Porque são várias habilidades em processos neurofuncionais cognitivos que estão envolvidos. E é de extrema importância a discussão dos resultados de cada profissional nesta equipe para a conclusão diagnóstica. Nós vamos trazer para vocês um pouquinho, então, da rotina clínica fonoaudiológica. O que uma avaliação fonoaudiológica avalia, né? São as diferentes habilidades concústivas relacionadas à aquisição da leitura e escrita. Então, assim, ó, de antemão a consciência fonoaudiológica. Em que nível de consciência fonoaudiológica que esse paciente que foi encaminhado pela suspeita de dislexia se encontra? O que que a gente faz nessa avaliação? Por exemplo, a gente vai falar a palavra, eu vou dizer, ó, você vai tirar o início dessa palavra e vai me dizer que palavra que fica. Então, eu falo, sapato, tira o sapo. Que palavra que ficou? Pato. Ela vai ter que manipular essa informação auditiva em pensamento e poder me dar as respostas. Isso é a consciência do som, que as palavras são feitas por sons que combinados de forma diferente vão criar palavras diferentes. Outro exemplo de avaliação. Eu vou falar três palavras e você vai me dizer qual que não inicia com o mesmo som. Aí eu falo, dado, casa, dedo. Ah, é casa. Então, ele tem que ter essa consciência, essa habilidade. Depois desse exame da consciência fonológica, que é assim, ó, todos os estudos mostram que a dislexia está muito relacionada a essas dificuldades. Não é uma relação imediata que o indivíduo descreve. Então, a partir daí, a gente também tem que avaliar outras questões dentro da parte fonodiológica e psicopedagógica. Que seria o processamento auditivo central. É o PAC. O que que significa? São habilidades auditivas envolvidas com aquilo que a criança escuta. Então, por exemplo, nós nascemos com audição normal e a gente aprende a ouvir. Então, no momento que eu escuto uma torneira pingando, pip, pip, pip. Ah, é uma torneira pingando. Porque em algum momento eu já vi essa torneira pingando e gravei a nível cerebral. Então, o que que é o processamento auditivo? É, como é que essa criança está ouvindo? O que que ela está fazendo com aquilo que ela está ouvindo? Como é que está a atenção, a memória auditiva? Então, são testes específicos que nós colocamos assim a criança na cabine. Ela vai ouvir uma história no ouvido direito e umas perguntas no ouvido esquerdo. Ela tem que colocar nas perguntas. Então, são atenções direcionadas para a gente identificar como é que está o desenvolvimento desse processamento auditivo. Também avaliamos o processamento visual, a questão da velocidade de processamento, o sequenciamento, as habilidades motoras e o raciocínio e habilidades matemáticas. No momento em que a gente avalia a dislexia, às vezes o pessoal relaciona muito ao processamento auditivo. E é bem importante a gente deixar claro que nem todo o distúrbio de processamento auditivo central é a dislexia. Então, o que que acontece? Esse indivíduo está tendo dificuldades na questão de leitura escrita. A gente vai fazer a avaliação das habilidades e normalmente se encontra alguma alteração no processamento auditivo. Porém, nem sempre vai ser dislexia. Está me ouvindo? Eu acho que acabou. Eu volto para cá. Não tem problema. Então, assim, o que que acontece? Esse processo, na avaliação das habilidades de processamento auditivo, a gente vai ver quais são as facilidades e as dificuldades desse paciente em relação ao que ele precisa manipular através daquilo que ele ouve. E aí, no momento em que a gente vê essas alterações, a gente vai buscar sempre correlacionar os resultados de processamento auditivo com os sistemas de leitura que essa criança apresenta. No momento em que existe essa dificuldade, a gente vai criar estratégias na intervenção. Então, a gente vai fazer a otimização do sinal de fala, o treinamento de atenção seletiva, fechamento e figura fundo. Vai fazer o treinamento auditivo mediado para pistas semânticas e pragmáticas, o treino de atenção dividida. Então, ele vai ouvir, através dos cores, de um lado, caneta vermelha e do outro, bola azul. E, em seguida, uma pergunta. Qual é a cor da caneta? Vermelha. Então, o que acontece? Ele vai trabalhar através de tarefas. Ele recebe os estímulos, tem que armazenar, processar e depois produzir a resposta. Também treinamos habilidades de linguagem, de fala, de percepção de tonicidade e duração. Então, nesse caso, ele vai ouvir três tons de frequência, vai ouvir pi, pi, pu. E vai ter que dizer fino, fino, grosso. Depois, ele ouve pu, pi, pu. Ele tem que dizer grosso, fino, grosso. Então, tá bom. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, realmente, assim, ó. São situações em que a gente vai melhorar essa discriminação auditiva e vai limpar com a consciência fonológica, né? Então, o som do P, pu, é mais curto. P, é mais comprido. E a gente vai fazer todo esse processo de intervenção baseado nisso. Então, assim, ó. O material disponível para realização de diagnóstico em dislexia, ele é puramente clínico e observacional. Exames como tomografia, ressonância, precizame genético e eletro-sensacolograma, não revelam transtorno de aprendizagem. Então, não é possível que o diagnóstico do transtorno de aprendizagem seja realizado por um único profissional. Então, a fonodióloga faz avaliação, a psicopedagoga faz avaliação, a escola vai dar o parecer educacional dessa criança, o neuropediatra faz avaliação também, os neuropsicólogos avaliam as habilidades. Então, é um conjunto de profissionais que vão conseguir estudar juntos aquele caso, porque é bem individualizado também. E a gente vai poder dar o diagnóstico ou não. Então, por isso também essa dificuldade tão grande que tem que se diagnosticar. Então, essa aqui que é constituída por médicos, psicólogos, fonodiólogos, professores, orientadores educacionais, precisa ser formada. Então, as informações sobre os aspectos de aprendizagem do comportamento da criança dentro do espaço escolar são essenciais para auxiliar no diagnóstico da dislexia. Então, muito importante nós estarmos ensinados hoje aqui, aprendendo mais sobre a dislexia, pensando nisso por quê? De acordo com a mantida dos professores que veem a criança diariamente, estão me ouvindo? Gente, tá. Ouvindo a criança diariamente, vendo ela, comparando com os colegas, né? Para ver essa questão de desenvolvimento, se ela está de acordo ou não. São informações muito ricas e importantes para ajudar nesse processo do diagnóstico. Então, acreditamos na importância do preenchimento do critério diagnóstico do DCM-5 para que seja questionada a possibilidade de dislexia. Nós precisamos estar baseados em avaliações para que a gente possa ter o critério correto no momento desse diagnóstico. O que é o DCM? Ele é um manual de transtornos mentais, de referência internacional, para aliar o padrão clínico existente na população com os parâmetros desse instrumento. Então, ele é utilizado por psicólogos, psiquiatras, médicos, e todos esses profissionais vão se utilizar os critérios desse manual para que a gente consiga diagnosticar. Então, nós temos, para os transtornos específicos de aprendizagem. Então, a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem. A dislexia é o mais famoso, né? A gente tem a discalculia, tem a discografia também. Mas, se enquadrando nesse processo, a gente tem quatro critérios, tá? E depois os despecificadores. Então, a gente achou importante trazer esses critérios para que vocês também entendam um pouquinho desse processo. No critério A, as dificuldades de aprendizagem e acessibilidade dos escolares, elas devem estar com algum transtorno que precise por pelo menos seis meses. Apesar das intervenções específicas. Então, a criança está lá, não está conseguindo se alfabetizar, não está conseguindo fazer a relação. Então, vai se mudar a estratégia de alfabetização, vai se auxiliar nessa dificuldade, mas essa dificuldade vai se manter por seis meses, tá? Que dificuldades seriam essas? A gente tem a leitura de palavras de forma imprecisa ou lenta e com esforço. Lê palavras isoladas na voz alta, dê forma incorreta ou lenta e excitante, adivinha palavras ou tem dificuldade em soletrá-las. Dificuldade em compreender o significado do que lê. Incompreensão da sequência, das relações, das inferências ou dos sentidos mais profundos do que é isso. Que é bem como a gente viu o exemplo. Ela acabou o parágrafo e não entendeu aquilo que lê. Dificuldades com ortografia. Acrescenta, omite, substituto vogais e consoantes. Dificuldades com a expressão escrita. Comete diversos erros gramaticais ou depopulação nas sentenças. Emprega a organização inadequada de parágrafo, expressa ideias por escrito com pouca clareza. E dificuldades relativas ao senso numérico, fatos numéricos ou cálculos. Tem pouca compreensão dos números, sua magnitude de relações. Usa os dedos para adições de um dígito ao invés de recuperar os fatos da memória, como fazem os seus colegas. Aquele processo não se automatiza, não fica fácil. Ela sempre vai ter esses recursos para auxiliar nesses cálculos. Perde-se no processamento aritmético, podendo confundir os procedimentos. E a sexta dificuldade do critério A. Demonstra muita dificuldade em aplicar conceitos ou fatos ou procedimentos matemáticos para resolver problemas quantitativos. Então, se uma dessas seis dificuldades perdurarem por mais de seis meses, através das intervenções específicas, essa criança preencheu o critério A para o diagnóstico da dislepsia. O critério B. As dificuldades escolares afetadas estão substanciadas quantitativamente abaixo do esperado paridade cronológica. É aí o que a gente questiona bastante e verifica. A gente observa, portanto, na sala de aula, os alunos, né? Eles são parecidos, só que aquele aluno se destaca quando está muito abaixo do esperado para os colegas. Então, esse é um critério. E essa dificuldade está na interface significativa no desempenho escolar, profissional ou nas atividades de vida diária, Avaliados por medida de desempenho padronizado. Então, o DSM-5, ele preconiza muito a importância de a gente usar testes padronizados, né? Que eles foram validados, que tem diferencial, que aí esses resultados estão de acordo com a média, se desse confusão, estão, não, está abaixo. Então, a gente vai poder ter um critério mais rígido para poder avaliar também. Não simplesmente aplicar um teste, ah, ele não foi bem no teste. Aí, o critério C vem de encontro ao que a Luísa falou antes, tá? Que são as dificuldades escolares de aprendizagem que são facilmente visíveis nos primeiros anos escolares, na maioria dos indivíduos. Só que também pode aparecer mais tarde, tá? Por que vai aparecer mais tarde? Porque aumenta a demanda linguística e a criança não está dando conta daqui. Então, às vezes, por uma questão pessoal, do próprio QI, na média, ou acima da média, ele cria estratégias e vai dando conta até o quarto ano. Chegou no quarto ano, empaca e aí tem possibilidade da gente avaliar o teste da EPCI também. O último critério, que a gente considera ele bastante importante, é o critério D. As dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiências intelectuais. que até um tempo atrás a gente denominava deficiência mental. Leve, moderada, sem velho. Então, assim ó, se o indivíduo tem uma deficiência intelectual, nós entendemos que esse processo, ele já vai levar um controle de aprendizagem, né? Não vai ser a dislexia, não pode ter nenhum índice de deficiência intelectual. Porque aí, a deficiência intelectual já vai gerar algumas inabilidades. Já tem uma causa primária, tá? Vestes visuais ou auditivos não corrigidos. Então, por exemplo, o indivíduo tem uma dificuldade visual para enxergar de perto, aí para ter entropia, tem grau 3 e não usa o óculos para corrigir. E o que que acontece? Ele vai ter dificuldade de sequenciamento na identificação dos letras, mas é por um motivo periférico. Então, essa deficiência visual precisa ser corrigida, e aí sim a gente vai identificar a sensibilidade, mas se ele tem e não usa, a gente não vai poder denominar. E a outra questão é dos déficits auditivos. Então, nós temos audição normal, perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda. Então, se um indivíduo tem uma perda moderada, às vezes ele até consegue atrapalhar uma certa compreensão, vai registrar muito âncer, mas consegue deslogar fácil. Mas precisaria ter um aparelho auditivo para corrigir esse déficit, para poder ter uma audição normal. Se ele não usa o aparelho auditivo, que está corrigindo, essa dificuldade de aprendizagem vai estar relacionada à perda auditiva, e não ao processo íntegro que estaria trazendo essa dificuldade para a leitura e processamento auditivo. Outros transtornos mentais ou neurológicos, adversidade psicossocial, falta de proficiência na linguagem utilizada para o aprendizado acadêmico. Então, ele tem, por exemplo, uma alfabetização em português, mas o dialeto em casa se usa o alemão. Então, essa falta de proficiência na língua também prejudica. E a introdução educacional não adequada. Então, a gente fechou os quatro critérios que devem ser preenchidos. Com base no que? Na avaliação clínica, no desenvolvimento, médica, familiar, educacional, em relatórios escolares e em avaliação psicoeducacional. A partir daí, a gente pode especificar os domínios de sublimiridade. Então, ele pode ser um transtorno de aprendizagem, dislexia. Um transtorno de aprendizagem, dislexia e disgrafia. Ou somente um transtorno de aprendizagem e disgrafia. Também pode ser. Pessoal, eu passei um pouquinho rápido essa parte inicial, porque elas são dados que a gente pode ter acesso através de artigos, na própria internet a gente pode buscar isso para se informar. Agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais com calma essa parte da origem, porque no momento assim, que essa equipe multidisciplinar conseguiu tirar o indivíduo com dislexia, vem as perguntas. Mas e por quê? Mas qual é o problema? Mas da onde é que vem? Então assim, não é culpa dos pares, não é culpa do indivíduo, tá? Não é culpa da parte educacional. É uma questão de origem neurobiológica. Significa assim ó, que o indivíduo já nasce com essa pré-exposição. São disfunções corticais e subcorticais. E também, é uma questão importante, que não há remissão total dos sintomas. Ele vai melhorar muito a sua capacidade leitora com o atendimento direcionado, os profissionais da saúde, da escola. Mas ele vai ter sempre esses resquícios. E o que que acontece? Pode ser em vários graus dependendo da pessoa também. Então esse slide aqui mostra um pouquinho das áreas que são ativadas no momento da leitura. Então vocês podem ver que a gente tem acesso à pronúncia e à articulação. Acesso ao sentido. Acesso à forma visual das palavras. Às entradas visuais. Então o que que acontece? Independente de ser todos esses processos. Para algumas pessoas pode ser um. Para outras pessoas podem ser três processos que estão alterados. Essa parte da etiologia, a gente não tem exame no nosso. Realmente ele está com dificuldade na área específica do acesso à pronúncia e à articulação. Não existe. Mas a gente suspeita que pode estar sendo nessas áreas todas. Mas a gente não sabe identificar qual. Mas dependendo das características do disléxico, a gente vai poder saber se é. Se abrange mais áreas ou menos áreas. A hereditariedade. Em torno de 27 a 49% dos pais disléxicos também os são. Assim como 40% dos irmãos dos mesmos. É comum na clínica. Às vezes a gente está fazendo a entrevista e pergunta. E na família? Tem alguém que teve dificuldade de atriz? Aí às vezes. Ah é o pai. Ah foi com a mãe. É dessa forma. Então assim ó. É comum. Às vezes também não. Não consegue reconhecer. E já teve esse tamanho assim. Que a mãe disse. Ah é a mesma coisa do que aconteceu comigo. Ela até se emocionou. Contando. Ela não queria que o filho dela passasse por essas dificuldades também. Ela nunca tinha recebido essa pergunta. Que a gente fez. Na família tem alguém que tenha dificuldade? E ela se deu conta ali numa situação bem emocionante assim. Foi muito ruim. E aí o que a gente sempre diz é que hoje nós estamos em outra época né. Naquela época era uma dificuldade de humanidade e não se sabia o que fazer. Hoje em dia a gente tem recursos. A gente tem orientação. A gente tem conhecimento. Pra poder auxiliar os pacientes com o seu filho. Também tem estudos que tem a questão da mutação dos cromossomos. Então por isso é uma questão bem hereditária e genética. Olha só gente. Afeta de 5 a 10% das crianças. Então pensando numa sala com 50 crianças. De 2 a 5 podem ter dislexia. Então é uma prevalência bem grande. Então esse transtorno específico nas operações que envolvem o reconhecimento da palavra escrita. Gera dificuldade na fluência leitora. E aí em consequência a compreensão pode ser prejudicada. A escrita alfabética ortográfica também. E a produção textual. Então é uma dificuldade na leitura direta? Sim. Mas vai acarretar em outras dificuldades né. Porque tudo vai depender desse acontecimento que é adquirido através da leitura e ele está sendo bloqueado. Vai ser interrompido. Então também tem muitas teorias dessa base desde onde surge a dislexia. Mas o componente fonológico da linguagem é o maior componente. Então os indivíduos tem um processamento sensorial rápido. Tem um déficit nesse processamento sensorial rápido. E simultâneo das informações sensoriais. E baixa aprendizagem auditiva. Déficit visual. Disfunção cerebral. Desequilíbrio na ativação do hemisfério. São tudo possibilidades e dificuldades. Então assim ó. As dificuldades na habilidade de leitura escrita. Vão gerar um impacto na capacidade de obter informações a partir da linguagem escrita. Mas elas também estão relacionadas a outros processos cognitivos alterados. Por isso a importância dessa equipe cavaliar. São outros processos ali que vem lá da época da infância. Não conseguia memorizar os números. Não conseguia identificar as cores. São processos cognitivos de linguagem. De pensamento. Então inicialmente a desequilíbrio foi relacionada a dificuldade de processamento visual. Bom. Na leitura se pensava muito. Dificuldade visual. Mas muitos estudos que foram feitos então com pacientes. Que foram feitos treinamentos dessa parte visual. Estratégias. Para que eles melhorassem. Não surtiu muito efeito nas leituras. Tá. Aí o que que aconteceu. Ao partir dos anos 70. Os estudos começaram a enfatizar a importância. Do processamento fonológico para a leitura em si. Os distúrbios fonológicos poderiam levar a diferentes dificuldades. Frequentemente encontrada nos maus leitores ou disléxicos. Então pra gente entender um pouquinho. Na hora que o disléxico vai fazer a leitura. Ele tá lendo ali. O fato. Nesse processo de reconhecimento. Na hora dele ver o B. Não é imediato. Como é para um leitor. Com facilidade. É o B. Tem o B. Tem o L. Tem o M. Não. A relação. Grafema fonema não é imediato. O que que significa? O grafema ali. A letra P. Não é imediata a nível cerebral. O som do P. Tá. Então por isso que ele fica com o fato. O fato. E daí o que que falta? Falta tempo pra entender o que leu. Ele vai gastar um tempão pra decodificar essas letrinhas. Que é o que a gente faz lá quando tá aprendendo a ler. O disléxico que não passa dessa fase. Ele fica se mantendo ali. E aí chegou no fim. Não entendeu o que leu. Então por isso a importância dessa conscientização. Não é preguiça. Não é falta de vontade. Não é falta de estímulo dos pais. A relação pra aprender essa leitura. Não tá pronta e imediata como na maioria das pessoas. Então vários estudos têm relatado que os maus leitores e os disléxicos. Porque tem diferença né. Apresentam baixa velocidade de processamento da informação. Tanto da informação auditiva quanto da informação visual ou tática. Então às vezes um mau leitor não é um disléxico. Ele só tá faltando habilidades e treinamentos. Mas que não tá relacionada a essa interferência. Então nós temos os fatores de risco ambientais. A prematuridade de um baixo peso nascer. Pode ser um fator de risco para a dislexia. Também o tabagismo pré-natal. Genéticos. Então o risco relativo de quatro a oito vezes maior. Em parentes de primeiro grau com essa condição. História familiar com dislexia e de alfabetização. Prediz problemas dos filhos. Fatores de gênero. Então o sexo masculino é mais comum. De dois a um e de três a um. Isso a gente observa também na parte fonodiológica. Das dificuldades de fala. Das alterações a nível de fala. É muito mais em meninos do que em meninas. Desatenção desde muito cedo. Prediz que vai ter problemas de leitura e matemática. Alterações fonológicas e de memória operacional. Prediz problemas de leitura e escrita. Fatores culturais. Então a dislexia. Ela ocorre em qualquer idioma. Cultura, raça ou condições socioeconômicas. Então não depende. Por exemplo. A estimulação não foi adequada e ele teve dislexia. Não tem nada a ver. Tá. É uma questão assim ó. A estimulação pode ser super adequada e ele vai ter dislexia. Então essa questão socioeconômica não prediz. Se vai ter ou não vai ter. Ela varia porém em suas manifestações de acordo com os sistemas de escrita e símbolos falados. Então a gente está falando aqui do mundo inteiro. Essa relação de 5 a 10% é uma relação mundial. A única diferença que vai fazer são as escritas alfabéticas e não alfabéticas. Porque tem algumas línguas faladas. Linguagens e alguns idiomas que são através de sistemas de escrita não alfabéticas. Então é só. Prognóstico. Tudo bem. Se identificou com esse indivíduo. Que essa criança tem que ser. E agora. O que vai ser para a vida dela? Tá. Assim ó. A gente bate muito nessa tecla no consultório. Porque a gente recebe muitas famílias. de forma alguma esse indivíduo vai ter que parar de ler ou de ser estimulado para a leitura. Gente, por favor. Não é isso. É o contrário. Tá. Ele vai ter que ter muito mais emparo por parte de um atendimento direcionado do educador especial. Da fonoaudióloga. Do próprio recurso multifuncional da escola. As salas de recursos de detalhe vai ser bem falado sobre isso. Porque ele vai ter condições de desenvolver a leitura e a escrita. um tempo maior. Um tempo diferenciado. E os estudos que tem com adultos disléxicos mostram que a compreensão deles é boa. O que eles lêem. Só que eles demoram mais. Mas depois de todo esse trabalho e todas essas rodas eles melhoram a sua compreensão. Eles só vão demorar um pouco mais para ler. Eles vão passando as etapas. E outra questão que a gente fala muito para as famílias. É que entra na fono. Entra no educador especial. Entra na psicopedagoga. A gente vai ficar um bom tempo com essas crianças. Porque aí como diz. Eles tem dificuldade de responder as intervenções especializadas. O que a fono? O que a psicopedagoga vai trabalhar? A educadora especial. Vai dar mais pistas sobre aqueles sons. Para que ele faça a relação. E essa relação começa a ficar mais rápida. Da leitura. Tá? Então é isso que eu expliquei para vocês. Normalmente. Para um indivíduo com atitude que você vai ter dificuldades. Neuro psicológico. Neuro funcional. E fonoaudiológico. Então assim ó. Eu estou tentando aprender. Eu estou com dificuldade. Poxa. Meus coleguinhas estão conseguindo. Daqui a pouco. A gente ouve na vida. Ai que eu não aprendo. Eu não consigo. Eu sou burro. Né? A gente ouve. Dói. Mas é a realidade. E aí o que que acontece? Tem que se trabalhar a autoestima das crianças também. Porque ela vai ter que ter uma autoestima redobrada para dar conta. Daí a dificuldade dela. E mais desse signo não ter forte ali. Por isso a importância da gente entender bem o que acontece. Trabalhar em equipe. Os profissionais trabalharem em equipe. Para ajudar. Esse processo. Então assim ó. Uma instrução sistemática. Intensiva. E individualizada. Baseada em evidências. O que que é isso? A gente tem que dar evidência de que aquilo que a gente está trabalhando. A criança está dando resultado. Tá? Então assim ó. O foco é muito baseado em evidência. Ó. A conversa entre os profissionais que estão trabalhando com a criança é importante. Então ó. Esse caminho não está ajudando. Vamos achar outra trajetória. Então a gente precisa ter esse foco. Porque o tempo. Ele passa. Então se. Essa é a consciência da gente. Em relação ao diagnóstico precoce. Porque assim ó. A criança com 8, 9 anos. Para ser trabalhada é uma coisa. Com 14 é outra. Né? A plasticidade cerebral é outra. Então a gente tem que ter esse foco bem grande ó. Tá 6 meses. Já melhorou isso. Conseguiu aquilo. Mas sabendo que é difícil para as crianças. Né? Então a gente precisa. Melhorar e diminuir as dificuldades. E ajudar a promover meios compensatórios para melhorar a leitura. Existe pouca literatura sobre a distância em indivíduos adultos. Como eles evoluíram ou não. Suas habilidades de leitura e escrita. Suas principais dificuldades nos vários âmbitos da vida. E como é repercutido nas suas escolhas profissionais. Porque essencialmente a gente fala de crianças. Mas essas crianças vão crescer. E vão se tornar adultos profissionais. Né? Tem condições plenas de se tornarem profissionais. E aí? Como é que fica? Então assim ó. A gente participou esse curso em Porto Alegre. Com a fonoaudióloga Ana Passou. Ela trabalha intimamente com a fonoaudióloga. Psicopedagosa Sônia Muge. E elas fazem muitos estudos. E elas estão fazendo um trabalho lindo. Em uma pesquisa. Sobre a história de vida escolar de disléxicos adultos. Esses disléxicos adultos estão sendo apalhados a recém. Nesse momento. Tá? Inclusive ela proporcionou para a gente. As lâminas. Tem alguns trabalhos que ela está pesquisando. Que nós trouxemos para vocês. Tem também lá um artigo. Que elas publicaram na Sociedade Brasileira de Psicopedagogia. Agora em 2016. Vale a pena fazer uma leitura. Porque é bem atual. E a gente consegue ter um sentimento maior. De tudo que nós estamos pesquisando hoje. Então assim ó. A posição textual é de uma disléxica no ensino superior. Essa aluna está no ensino superior. Tá? Sobre como é que foi a história de vida escolar dela. Eu vou ler para vocês. Bem como ela escreveu. Tá? Então o que que acontece? Essa é uma dislexia grave. Um nível grave. Tem muitas trocas. Que ela não conseguiu automatizar. Mas ela conseguiu escrever. Então a gente tem assim ó. Quando eu tinha 6 anos. Enterei na primeira série. Me sentir mal. Porque meus colegas sabiam ler e escrever. E eu não. A professora me passou. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Mas não sabia ler. Nem escrever. Segunda série. Lá foi rumo. Rodei primeira vez. E novamente rodei. Só que aí fui para outro colégio chamado. Fiz uma classe especial para... Ó. Especiar. O que que a gente esperaria? Especial ou especial. Com L ou U. Porque tem um som ali. Ó. Só que ela escreveu. Especial. Para ela não faz sentido. O som ali. Tá. Para o tipo de problema que eu tina. E outros tipos de problemas. Mas o meu era. Delexia. Então assim ó. É bem interessante. Porque mostra. Esse é um caso assim ó. Grave. Que ela teve muito esforço. E conseguiu melhorar. Mas permanece em algumas trocas. Tá. E essa última. Eu trouxe dois históricos. Esse aqui é de um médico. Ele é um disléxico médico. Tá. Ele tem uma história anterior. Que ele fala da parte inicial. Que foi dentro do grupo e difícil. E aqui é assim ó. Continuando. Estudar à noite melhorou a minha autoestima. Convivia com adultos mais velhos. Que eu. Que eu. Que como eu. Trabalhava de dia. Alguns dormiam em aula. Descansados do trabalho. Após quatro anos. Veio então o científico. Junto com o quartel. O primeiro científico. Então ó. Ele tinha dezoito anos. O quartel. Ele tava no primeiro científico. Que é o nosso. Primeiro ano do ensino médico. Sendo que. Rodei no primeiro ano. Em português. É claro. Sempre à noite. É claro. Que sempre à noite. Culpa. Do quartel. Do trabalho. Do idioma materno. Alemão. Então como naquela época. Não tinha o diagnóstico. Ele. Tinha que ter um culpado. Então era um quartel. Ele trabalhava no meio do dia. Não tinha tempo. Para estudar da noite. Tá. Fim do terceiro científico. Dava aulas de física. Aos colegas. E seguia o terror do português. Então ele dava aula. Para os colegas de física. Nessas habilidades praticadas. Mas o português continuava. A estudar. Sem falar que o diretor. Era professor de português. E queria ser mico de circo. Se eu passasse na medicina. Após o passar. Fui visitá-lo. Não houve a transformação prometida. Ele é dessas. Uma brincadeira. Terminado o científico. Estava muito atrapalhado. Fiz vestibular para medicina. Engenharia. Física. Rodei em tudo. Então por exemplo. Ele tem uma troca ali. Não fiz. Ele bota com S. É uma relação assim ó. De algumas trocas. Que a gente. Entende pelo papo. Na dislexia. Então cursei. Um ano de pré-vestibular. Mauá em Porto Alegre. O problema era o mesmo. Português. O professor Edson de Oliveira. Hoje falecido. A quem deu muito. Ele corrigia a redação. Correção. Correção. Estilo. Mais ou menos. Sete. E conteúdo. Dez. A minha nota iniciou com o demonstrado acima quase sempre. Então ele tinha conteúdo. Ele tinha estilo. Mas aí a ortografia. Zero. A minha. Com muito. Aí ele escreve assim ó. Que é um exemplo pra gente né. Com muita coisa na vida. Treino. Persistência. E um pouco de inteligência. Naquele ano passei na filosofia para o curso de física. Cursei seis meses. Tranquei a matrícula. Estudei sozinho. As redações. Vocês veem que sozinho ele colocou assento. E redações ele esqueceu. Então são umas relações que não são imediatas dentro desse processo. E aí o que que ele fez? O professor dele de português corrigia as redações dele sem custo. Ele se dedicou muito. E no final do ano ele passou no vestibular do medicina. Tá? Então pra finalizar. É importante a gente deixar claro assim ó. Que os profissionais da saúde. Os profissionais da educação. Os pais. Tá? Possam unidos. Trabalhar em prol de identificar e potencializar as estratégias compensatórias. Para o melhor aprendizado dos dislésticos. Tá bom? Muito obrigada. Agora vou passar a palavra pra Carina. Aplausos. 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 Então, assim. Aplausos. 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 que eu estou falando do TOD, né? Porque muitas vezes o TOD tem toda essa relação de ter sintomas agressivos e que muitas vezes, pelas dificuldades que a criança apresenta, ela também acaba manifestando essa agressividade. Então, por exemplo, assim, a criança com desempici, acaba muitas vezes apresentando comportamentos agressivos e de oposição. Por exemplo, quando não consegue ler com seus colegas e acaba sofrendo bullying, né? Então, a raiva e a agressão são a maneira pela qual a criança encontra de comunicar um sentimento, né? De manifestar que alguma coisa não está bem. A agressividade não aparece de maneira consciente ou intencional, tá? Na verdade, ela é uma resposta natural de um desconforto que a criança está sentindo. A agressividade, então, ela aparece como uma defesa. Quando essa agressividade, ela não é entendida, quando os adultos, pessoas responsáveis por ela, eles não conseguem entender, não conseguem ouvir o que essa criança está manifestando, né? Essa agressividade, ela é vista como algo da criança, tá? Ou algum problema que ela possa ter ou alguma característica agressiva, ou um tótico, que eu falei antes, né? E não como parte de um processo natural de tentar mostrar que ela está com algum problema. então, o que que acontece? Ela acaba que torna essa agressividade uma característica dessa criança, tá? E ela passa a acreditar realmente que ela está sendo agressiva, porque afinal de contas, está todo mundo dizendo isso dela, né? E aí acontece uma coisa que acaba preocupando muita gente, que ela passa de um estado agressivo, está agressiva por algum motivo e ela passa a ser agressiva. Então, ela passa a se tornar realmente agressiva. Daí é a importância do olhar para a criança e o que ela realmente está manifestando e sentindo. Provavelmente, ela está sofrendo. Desculpa. Então, assim, ó. Ela realmente pode estar passando por um sofrimento. Isso é o que a gente veio fazer hoje aqui, né? Nós estamos na semana, então, da conscientização da dislexia, né? E ela está acontecendo para que a gente possa conhecer mais sobre os sintomas, né? As dificuldades da aprendizagem e como que a criança está vivendo todo esse processo, tá? E não para sair com somente fazendo diagnósticos, né? Porque toda essa conversa para a gente poder identificar, ela tem esse sentido da gente poder aí sim focar na questão de uma intervenção mais adequada, para a gente focar nesse crescimento e nessa evolução dessa criança. Então, a gente pode identificar algumas características, tá? Como que a gente pode ajudar, então, essa criança, né? A gente pode, então, ir podendo identificar alguns desses sintomas, né? Identificar algumas características, poder conversar com essa família, poder informar ela sobre o que está acontecendo, o que está aparecendo na sala de aula, algumas dificuldades que estão acontecendo e essa família, então, poder se organizar, enfim, para poder buscar uma ajuda, buscar uma avaliação mais adequada, poder buscar uma orientação da escola e de alguns profissionais que possam estar contribuindo nesse processo, tá? Então, a gente pode identificar algumas características, buscar uma avaliação, né? A gente pode buscar ajuda do neuroimpediatra, do pedagogo, do educador da escola, enfim, do fonoaudiólogo, até mesmo do psicólogo. Hoje, então, estamos trabalhando muito com o suposto diagnóstico, tá? O suposto diagnóstico, ele acaba acontecendo mais cedo, para que os profissionais envolvidos, então, assim, como também a escola, possam identificar de forma mais precoce um trabalho específico e, assim, poder trazer uma diminuição das dificuldades, tá? Minimizar também, principalmente, que é o meu trabalho, a questão da mutulação, né? Para a gente não precisar mais considerar a criança como desinteressada, como uma, como uma precoce um. Eu vou trazer um vídeo para vocês, de uma família, que eu achei muito interessante, onde os três filhos, eles têm o diagnóstico da displexia, né? E aí, para a gente poder observar e ver o quanto a família, enfim, como a família trabalhou nesse processo. Então, na verdade, aqui em casa, somos em cinco, quando o Gabriel veio primeiro, e foi o primeiro que apresentou. Tem problemas escolares a partir da época, começam a aparecer os problemas na terceira série. E como eu fui o primeiro de uma leva aí, se pode dizer isso, meus pais não sabiam o que era e nem como lidar. Aí, veio o Rafael e o Miguel, né? Comecei a identificar quando o Miguel estava passando para a terceira série. Eu sempre fiz fono de ódio, porque eu sempre troquei P com B, B com F, G com C, várias letras. Ele não acompanhava na luz a professora, era uma professora muito rude. Alguns professores falaram que eu era burro, outros falaram que eu não tinha vontade de aprender. Quando eu estava na segunda série, que eu tinha uma professora que me traumatizava, toda hora fugia para ir no banheiro da sala para tentar encontrar a psicóloga para conversar lá na escola. Lembro da terceira série também, que a professora era toda carrasca. Nessa época, me chamou muita atenção. Eu estava num consultório e eu abri uma revista Caras. E aí, eu olhando assim, né, para passar a hora, falei, gente, olha isso aqui, dislexia. Quando eu li, eu me identifiquei. Identifiquei o meu problema e o problema do Miguel. Falei, tá aqui. Gente, foi a primeira vez na vida que eu ouvi falar de dislexia num papel. Ninguém falava. Nessa época, eu coloquei o Miguel numa psicopedagoga. E eu levei para a psicopedagoga. E ela, olha, dislexia. Aí ela falou, não, não podemos rotular. Na verdade, eu falei isso. Olha, você não quer, mas eu vou levar o meu filho na BD. Para fazer o teste de dislexia. Porque ele estava muito mal na escola e eu queria uma ajuda. A dislexia, você pode comparar com uma pessoa que tem um processador de última geração e a impressora dele está defasada. Então, a comunicação entre o computador e a impressora são ruins. Mas o importante é o computador. A impressora é um acessório, né? Na escola, tem sempre muitos alunos, muita coisa aprendendo. Então, vai num ritmo de todo mundo junto. Na fono, era eu sentar na sala dela com ela. Então, é bem diferente, né? Bom foi ter descoberto que existe a dislexia. Ter descoberto que existe tratamento e seguido o tratamento. Mas se for ver o resultado hoje, são pessoas que estão na faculdade, estão caminhadas para uma carreira profissional, tem bastante desenvoltura com os amigos, com os esportes. Mas eu venho de uma família onde quase todo mundo é dislexo, minha mãe é dislexica. Mas eu tenho alguns flashes da minha infância que marcaram muito, que era minha mãe tentando me explicar a matéria, tentando me fazer estudar, tentando me ensinar caligrafia. Mas o que me marcou mesmo foi a força que minha mãe tinha, de tentar me ajudar, sem saber o que era. Todo mundo gosta de aprender, só que tem que dar um startzinho, às vezes tem que dar um empurrãozinho. Eu acho que tem que incentivar em outros âmbitos, entendeu? Olhar com aquele olhar carinhoso, de ver o que a criança gosta. e deslanchar, né? Tem que ser feliz, eu acho que é bem por aí. Tem que ser muito feliz, né? Então, como vocês puderam observar, a gente vê até a dificuldade, muitas vezes, da linguagem, se é da mãe, quando ela vai falar algumas coisas, algumas trocas, enfim. Então, ela tem inflexia e os três filhos dela também acabaram, né? Seguindo a mesma linha dentro. Eu vou falar um pouco, então, sobre a equipe multidisciplinar do CAC, e um pouquinho do nosso trabalho lá na clínica também. Qual que é o segredo, então? O que vocês acham que é um segredo para um diagnóstico bem sucedido em dislexia, né? É uma equipe focada e envolvida, né? Onde o psicopedagogo, ele, entende o que o povo está trabalhando, a psicóloga vai na escola, a escola procura a gente para fazer essas trocas, o neuropediatra também tem essa relação de troca. Todos envolvidos, tendo esse olhar focado na criança e no que ela precisa para poder aprender. A importância, então, do diagnóstico, como a mãe falou, a Lívia, não foi descopular, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado muito com a questão do diagnóstico precoce, então, com essa suspeita desflexia. E, na verdade, ela tem como objetivo não fazer um rótulo, né? Não simplesmente trazer um diagnóstico, mas, principalmente, poder que essa equipe, ela possa se montar, então, a partir disso, uma estratégia de intervenção mais adequada para a criança. E algo muito presente na clínica é essa relação da disnexia, tá? Com a autoestima da criança, né? E, muitas vezes, levando à depressão. A criança passa, ela, por muitas situações, né? Quais em relação às demais colegas, ela se sente inferior, né? Porque ela observa que ela sempre fica para trás, quando é para ler, quando é para calcular, né? Quando é para escrever. E isso acaba parecendo um consultório muito... Essa questão, assim, é... A gente é muito frágil. Eu sou burro, eu não consigo aprender. Meus colegas me chamam de burro, né? E a gente acaba se preocupando um pouco mais quando as frases passam a ser ditas no sentido, assim, é... Eu me esforcei tanto, eu não aprendo, não adianta. Eu desisto, eu estou cansada, né? Então, a gente faz todo um trabalho com essa criança, com a escola que ela frequenta, com a família. Um trabalho todo envolvido no sentido de poder resgatar isso, para que a criança possa superar isso e focar na aprendizagem dela. A criança que ela chega também para avaliação, ela, normalmente, é uma criança que já está cansada de passar. Por avaliações, por situações onde ela tem que mostrar o que ela não está conseguindo fazer, né? Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo também um trabalho todo voltado para essa questão, onde a gente trabalha, às vezes, até em conjunto, né? Às vezes, a Luísa me procura, Ah, eu não estou conseguindo, ele não está querendo. Vamos fortalecer isso, vamos fazer com que a criança aceite, entenda esse processo e ela acaba conseguindo ter essa aceitação o quanto é importante para ela vivenciar tudo ali, fazer esse processo. A Raquel também, a gente conversa muito sobre todas essas etapas, processos de avaliação, e o quanto, muitas vezes, acaba sendo difícil para a criança entender, aceitar e querer, porque é um esforço que é diário, né? Ela tem que estar ali constantemente envolvida, interessada e querendo, né? Então, trabalha em conjunto, buscando organizar a avaliação, de forma a minimizar o sofrimento da criança nesse processo de avaliação. Normalmente, quando se fala em dislepsia, a gente pensa sempre nas dificuldades, né? E a gente esquece, muitas vezes, que tem um potencial enorme de ser desenvolvido, tá? Então, eu trouxe para vocês algumas pessoas que se tornaram referência e que conseguiram desempenhar grandes papéis em suas atividades de literatura, de arte, cinema, nos negócios da política, né? Não sei se fica bom que vocês verem, mas eu posso ir lendo também, enfim, posso passar uma maneira interessante o nome dele. Mas a gente tem, ó, vai dar a colega da Cris, de John Kennedy, de John Lennon, da Cris, enfim. Tem um filme também muito interessante, que se vocês não viram ainda, que eu acho que vale a pena ver, que é o filme Como Estrelas na Terra. Se vocês não viram, vale a pena. Como Estrelas na Terra. É um filme que fala muito sobre essa questão, né, da questão da criança, do sentimento dela, o olhar da família, da escola, e como esse processo se dá para ele. Eu também trouxe... Steven Pilgrim, né, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar dele, ou não é possível que alguém não tenha visto um filme sobre ele. Ele recebeu um diagnóstico de esbexia há mais ou menos uns seis anos, e ele fez uma entrevista muito legal, assim, falando da experiência dele, a vivência que teve, se elogiar da questão da educação dele, e eu trouxe para passar para vocês. Só que é uma entrevista que ele não me deu em tradução para o português. Eu vou começar a passar. Se vocês acham que não vai dar para ler, eu falo algumas partes. Pode ser? Então, vocês estão prontos? Sim, estamos prontos. Então, Steven, o que foi e é o número 1 dificuldade que você teve com a sua dyslexia, mesmo que você foi apenas um ano passado? Sim, cinco anos atrás, eu fui apenas um ano passado. Eu fui apenas um ano passado. E isso explica muitas coisas. É como a última parte da puzzle, e uma enorme mistura que eu tive para mim, Eu me lembro de tudo isso, tudo isso que acontece quando você é um filho de escola e você é um slow reader. E em meu caso, eu fui realmente unable para ler por at least dois anos. Eu fui dois anos atrás do resto do meu curso. E, claro, eu went through o que todo mundo vai through, é teasing. E eu tive que ir por isso por um tempo. Então, teasing, você sabe, led a muitas outras problemas que eu estava tendo em escola. Mas isso tudo stemmed de fato de que eu estava embarassado em frente à classe e ler. Então, você sempre conhecia que você era um pouco diferente do que todos os outros. Sim. Como você tinha que fazer amigos quando você era um filho? E o que foi isso? Eu consegui fazer amigos em meu próprio social circle. E meu social circle foi, provavelmente, um grande social circle. porque era uma pessoa que... Eu quero dizer que eu era uma criança que... Eu queria que eles não fossem jogando. Eles não pudessem jogar o futebol. Eles não pudessem jogar o futebol. Eu me lembro de Goonies. Você sabe, é isso. Eu escrevi que eu escreviu a história. Porque eu era um membro do Goon Squad, quando eu era um jovem. Mas todos meus amigos, como se tornou, eles todos crescendo, diferentes tipos de disabilities, diferentes tipos de dysregulações, e nós tínhamos um monte de coisas em comum, não o menos de que vários de nós eram Dyslexia. E Dyslexia foi a primeira coisa que me levou a realize que eu era diferente, embora eu não tinha a nome para isso, eu só sabia que eu dreadia ir à escola. Porque se eu fosse called-on e eu estava tentando estar na frente da classe e abrir o meu livro e abrir o livro em terceiro e que seria um longo dia em uma longa série de melhores dias da minha vida. Há uma professora que disse que normalmente a cura de Dyslexia ou a cura de a cura de Dyslexia ou a cura de Dyslexia ou a cura de Dyslexia diz que há algo diferente sobre você e eu gostaria de ajudar você. Há uma professora que disse que eu tinha que trabalhar com isso juntos. Sim, há uma professora que não entendia muito bem que eu era muito bem porque eu era tão behind o resto do meu trabalho, com minha educação e falava para meu parents sobre isso, mas há nada. Nós estamos falando do 1950s e não havia um programa, não havia uma programação, não havia um programa de Dyslexia. Não havia um programa de Dyslexia. Ninguém me diagnoses como Dyslexia. Não havia um programa de Dyslexia. Então, o que eles podiam fazer era que eu não estava estudando hard enough, 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 que eu estava, talvez, lazy. E que um dos seus pais eram mais envolvidos em ajudar você em escolares? Sim. Meu pai. Meu pai. Meu pai foi envolvido em inglês, e meu pai estava envolvido em inglês, e meu pai foi envolvido em matemática e mudem-histo, mas eles eram ambos muito, muito caro parente, em termos de eu me keeping com meus estudos. E eles eram muito, 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 muito obrigado sobre o trabalho e muito, 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 muito abençado que o programa de TV set não estava na hora de chegar até que eu estava assistindo meu trabalho. Sim, o outro, sim, o outro, certo? Sim. Então, quando você tinha acertado, como você chegou com isso? I got bullied and dealt with it by making movies. I mean making movies was my cover up. What was the hardest time for you in school that you remember? Well it was just that period I think of probably junior high I would say. About 7th, 8th grade and also some high school but I think junior high. You know kids before they start to see themselves from the point of view of others can be really really harsh, really really mean. And they can't help it and they don't even know they're being mean. So as an adult I look back and I have no resentment or anything to what I went through as a kid because I kind of understand it. But at the same time I think it was those junior high school years that were the hardest for me. Well I think that's just the hardest time for every kid because every kid is crazy rather than you have dyslexia or not. Well we all have a lot of energy growing up. That energy can be put to constructive use and sometimes it can be put to damaging use. When you bully someone else, when you tease someone else, when you want to feel like you have absolute power. They don't know how to handle it. Very very hard to, you know, when you have that much to say and sometimes what you have to say is being said against others to make yourself feel superior. And other times, but I never felt like a victim. That was the important thing. I never felt like a victim. I think movies really helped me, kind of saved me from shame, from guilt, from putting it on myself when it wasn't really my own burden. It wasn't my burden. And I think making movies was my great escape. That's really how I was able to get away from all of that. And do you think that can kind of show, through your movies you showed, like how you felt or, you know, just what you felt about the world or what you felt about people choosing you, I guess, or what you were going through? Not really. My first movies didn't do that. My first movies were just basically imitations of movies I was going out to theaters to see. So they were pure, you know, genre movies. War movies, westerns, science fiction. And there were no statements. I made no statements. I'm talking about my 8mm movies. I went way back before I became a director. And I'm just saying that in light of feeling a little bit like an outsider, movies made me feel inside my own skill set. Do you wish that you were diagnosed earlier? Yes. Yes. Why? Because I wish I had somebody helping me to understand that there were many, many others like me. And even my own friends who weren't even able to articulate what was going on in our lives. I know several of my friends were just like me. But we didn't have the skills to talk to each other about it. And I wish I had somebody in my life then that was really able to do an intervention and get me through those rough years. Because I know, the only reason why I ask you is because sometimes when kids are diagnosed, they don't want anything to do with it. And you know, it sounds like you would, you know, go out to get help immediately. Yeah, because, you know, I don't want to put a bandaid on something. I want to figure out how to make it go away forever. And the other thing is, I'm in a business right now where reading is very important. You know, it's of critical importance to me that I read books and scripts. And so I've been able to overcompensate. And I just basically, with never feeling ashamed of myself, will take, you know, two hours and 45 minutes to three hours to read 120 pages. It takes me about two hours, 45 minutes to read what most people can read in about an hour and 10 minutes. And I just know I'm still slow at reading, but I've learned to adjust. I just don't, I read often, but I'm very, and here's a great thing also. I have great comprehension of what I read because I do read slowly. I retain almost everything I read. I don't just skip over things. And I'm able to appreciate the writing. I'm able to kind of really savor good writing because I really take my time going through a book or a script. I read that you dropped out of high school, but you went back to high school. Is that right? I dropped out of college. You dropped out of college. Right. And you were honored by the same college. Well, I, yeah, I was, what happened was my, you know, my, I began having children of my own and I dropped out of college to be a director. Yeah. And I was 21 or 22 years old. And I was, I still had a couple of years left. And I think I was a sophomore when I really dropped out. And I started having kids and my kids started growing up and they began saying, well, dad never went to college. Yeah. And so I went back to Long Beach State and I was able to get the credits that I was never able to achieve then because my career got in the way of my education. That's right. And I was able to go back into school again and I was able to graduate with the graduating class with the mortar board and the, and the whole regalia. And that was an amazing experience. I had my mom and dad with me. All my kids came to the graduation and they all realized that when you start something, you should finish it. Um, was there a specific reason other than your kids that you left, uh, college? I left college because I got a job and they've been directing television in 1969. And it was a, it was just a great opportunity. And I, I, I didn't just leave college. I fled from school to be a director. So one of the things I really want to know is what was it like getting honored by the queen of England? Um, that, it was a great honor. It was, it was, it was the queen, uh, you know, selected me to become a, a honorary knight, uh, of the British Empire called KBE. And, uh, it was presented to me by a British ambassador in Washington DC, a number of years ago. And it's a great honor. And he on the next video, yeah? Triggered. Okay. Apenas que a dislexia é mais comum do que você poderia imaginar e que você não está sozinho e que há maneiras de acelerar essas habilidades de leitura, acelerar a sua compreensão e há maneiras de lidar com tudo isso. Não é uma coisa incurável, é algo que você vai ter pelo resto da sua vida, mas você pode contornar rapidamente os obstáculos para chegar aonde você quer chegar e nada vai te segurar. Então ele finaliza a entrevista dele falando isso, eu acho que é bem importante para a gente poder pensar nessa questão da continuidade, de buscar sempre melhorar, de buscar sempre alternativas, enfim, para ir vivendo um pouco as suas dificuldades. Eu me encerro com a fala então. Agora a gente abre então o espaço para perguntas. Enquanto vocês vão pensando em algumas questões, eu convido dois colegas nossos aqui de Santa Maria, que organizaram esse livro, que é a professora doutora Fabiane Bride e o psicólogo Fede Bride. E nos acompanha a professora Fabiane Bride para a divulgação do livro que os dois colegas organizaram junto com a neurologista Linda Mota, conhecida de muitos de vocês. Eles apresentaram um pouquinho o livro e todo dia nós colocaremos a venda, já vendemos um ou dois meses sem a divulgação. Então foi feito o convite aos colegas para que vocês tomem conhecimento, que é uma produção nossa, que os colegas organizaram, vários investigadores que agora, então eles vão apresentar um pouquinho, que eu acho que a gente tem que dar muito valor para o que Santa Maria faz e produz e divulgar para vocês, colegas, professores e todas as outras áreas que estão aqui presentes. Obrigada, Adriana. Obrigada, Cedra, por estar aqui com vocês. Eu então começo agradecendo a Andréia, que gentilmente fez um telefonema semana passada e pediu para a gente estar com vocês brevemente, para poder falar um pouquinho do livro. E quando ela me ligou, eu disse, mas vai ter lançamento de livro? E ela disse, não, é só o de vocês. E na verdade eu queria que tivesse o contato com o material e uma obra de qualidade. E aí então, claro, diante da biologia da Andréia, a gente conseguiu organizar o espaço na agenda para estar aqui com vocês, considerando, então, o reconhecimento dela frente à obra e principalmente a causa que une vocês hoje aqui, né, nessa segunda-feira, que é, então, poder concretizar sobre a questão da reflexia. Na verdade, então, o livro, ele é uma parceria, né, minha, do Sérgio e da doutora Miura. Ele é fruto, então, de um grupo de estudos, do qual eu participo com a doutora Miura há uns nove anos agora, que é, de um ano depois, e aí a gente entendeu que, passado alguns anos de funcionamento desse grupo, né, em função das experiências que circulavam ali, o grupo tinha uma maturidade para poder organizar uma obra dessas e poder, assim, compartilhar, então, as experiências que circulavam no âmbito do grupo. Para quem já teve contato com a obra, né, e eu acho que esse é o grande tchan do livro, ela é uma obra com uma perspectiva bem no âmbito da prática mesmo, né, Então, são colegas que atuam no campo, praticamente no campo da psicopedagogia, a sua grande maioria dos textos, né, e que vão falar a respeito de como é que constroem o seu estilo de clínica psicopedagógica diante, né, dessas diferentes especificidades no campo das especificidades de aprendizagem. Tlexia, TDAH, autismo, descalculia. Então, a gente tem, deste atenção, é, a gente tem um rol, né, de problemas que nos chegam, né, dentro da escola, dentro da clínica, né, e aí, então, na verdade, o texto, o livro verso sobre isso, assim, de como é que se constroem possibilidades de intervenção frente a esses diferentes quadros, né. Claro que, ao longo do artigo, a gente não consegue detalhar todo o período de intervenção, mas a gente traz, então, alguns momentos de intervenção junto, né, às crianças, dos quais, enfim, a gente fez o acompanhamento por um tempo, né. Atualmente, eu sou professora da universidade, mas quem sabe um pouquinho da minha história sabe que eu tive uns longos 10 anos de clínica psicopedagógica, né, então, os casos, né, que eu assino a autoria são deste período, tá. E, enfim, assim, foi um trabalho grandioso, assim, no sentido de muito trabalhoso, para poder construir, né, mas eu acho que foi muito satisfatório, assim, ontem, esse final de semana, nós fomos a Porto Alegre, tivemos encontro com a doutora Miura, nós estamos trabalhando, então, no segundo livro, esperamos que ele se efetive, né, e a gente falava um pouco dos efeitos desse livro, né, quando a gente organiza uma obra, a gente tem uma intencionalidade, né, mas a gente nunca, na verdade, sabe o efeito que ela vai ter. A gente tem visto que a obra tem reverberado, assim, de uma forma muito positiva, assim, que a gente tem um retorno muito legal, sabe, incluindo, assim, dos colegas, né, daí a gente sabe, eu uso direto, eu uso direto com as alunas, né, então, eu acho que quando a gente escuta o retorno dessa natureza, isso aqui, né, o objetivo que eu cumpriu é que ela é de ser um curso, então, vou passar um pouquinho para o SESC, então, porque tudo isso começou por uma insistência dele, né, na verdade, o livro é fruto de uma insistência do SESC, né, a gente tem que escrever, a gente tem que escrever, a gente tem que escrever, e aí a doutora Miura escreve, ok, então, tudo é isso. E aí foi que o livro, né, enfim, tomou foda. Bom dia a todo mundo, com você, super breve, né, depois de linda e inteligente, eu não tenho quase nada, né, para falar. Para quem não sabe, eu sou o SESC, eu sou psicólogo há muitos anos, né, nessa cidade, sou a nova aquisição da Irenita Probraem, né, no último SESC, eu estou lá, tentando organizar a faculdade de psicologia, então, provavelmente, você trabalha no município, a gente deve ter contato com as escolas, com os trabalhadores de vocês, tá, então, eu vou aproveitar, porque dia 25, eu vou estar aqui, aí, falando um pouco mais, sobre, então, todos os convidados, a gente tem aberto a todos os independentes, a gente tem um início ou não, para falar um pouco sobre problemas de aprendizagem, muito do que se vai ver, o que se tem nesse livro, a gente vai conversar aqui, dia 25, 19 horas, aqui mesmo, no próprio auditório da Prefeitura, tá, não tenho muito mais para perguntar sobre a obra, não sei exatamente isso, acho que ele tem duas coisas extremamente importantes, que é, primeiro, nós somos profissionais, né, cada um de nós é profissional, e tem colegas que são profissionais excelentes, né, e uma boa parte das coisas que a gente faz não são registradas, né, isso é uma falha que você tem, né, ou a gente fica desmerece, dizendo que não vai ser bom o suficiente, ninguém vai querer, e o fruto, na verdade, quando eu digo, a gente tem que escrever, eu insisto, é um grupo, nesse livro, que são 17 pessoas, pessoas que assinam, provavelmente no segundo livro deve ter em torno de 40, pessoas que vão assinar os capítulos, são produtos de pessoas de vários lugares do estado, inclusive, eu trouxe os encontros, por exemplo, em Porto Alegre, que relatam esta prática, assim, isso, para mim, foi o meu grande aprendizado, né, eu nunca tive muito interesse em Neurologia, casalmente a Fabiana e a Porto Alegre estão prontas, mas eu também pensei, pode ser interessante, foi também, e fui no grupo uma vez e achei extremamente interessante, assim, né, a Neurologia que se fala dentro desse livro não é a Neurologia do Remédio, não é a Neurologia dizendo, é a doente, é uma condição da Neurologia interessante, que é construída pela doutora Miura, que é uma senhora, que é a primeira Neurologista do estado, mulher, fundou o serviço do Hospital de Clínicas, é uma Neurologia evolutiva, é a gente começar a olhar para as crianças como crianças e entender, bom, algumas coisas, por vezes, não se desenvolvem, o que é que se pode fazer para que essas coisas se desenvolvam? Ou a gente começa a acreditar nas crianças, começa a acreditar, né, do adolescente, seja lá quem se apresentar, que é possível se desenvolver isso, né, ou a gente abandona, né, então a gente vai aplanar, deixa num canto, não é mais uma perspectiva, então acho que a coisa mais interessante é começar a pensar, que não é uma dosagem de remédio, o remédio tem que ser um auxiliar e não um final, né, a nossa busca é tentar ver, bom, dentro dessa estrutura que é mutável, que é possível que se reestabeleça sempre novas ligações neuronais, o que é que nós, como profissionais de várias áreas, podemos fazer, aí entram as psicodagogas, os professores, os psicólogos, os educadores físicos, todas as suas outras áreas, acho que essa é a coisa mais importante, e as práticas mostram isso, assim, há coisas muito interessantes, né, esse livro nasce, na verdade, da apresentação de uma colega, em que ela, para conseguir trabalhar questões de escrita, usava bolas coloridas e um teclado eletrônico, e eu fiquei pensando, mas como que ela conseguiu fazer isso usando algo que não tem absolutamente nada a ver com lápis, papel e qualquer outra coisa, ela vai usando o som e fazendo com que a criança associe com as bolas, pegar, jogar, fazer algumas outras coisas, e a partir daí desenvolver instâncias psíquicas que dão suporte para aquilo que viria a ser, depois, a base da escrita da criança. Quando chegou no papel, as coisas estavam estabelecidas, foi extremamente rápido. Essa é a ideia, entende? Da gente reverter um pouco esse processo, parar com as condições de treinamento, e resgatar a coisa que se perdeu muito nos últimos anos, que é a condição da criatividade infantil. de apostar na criança como sendo capaz de se regenerar naquelas condições, desde que a gente consiga estabelecer essas relações. E aí é o nosso papel profissional. Então, todos os casos, independente, e essa é a grande questão, não é sobre uma patologia, não é sobre uma alteração, são sobre, independente de qual modo se apresenta, a gente sempre tem um caminho. Porque as relações que a gente tem, agora trabalhando mais, voltei a trabalhar com a educação, tinha trabalhado muitos anos, voltei agora, é que, às vezes, a gente tem a sensação de que não vai dar, não vão conseguir. E a gente precisa achar em alguns momentos, alguns pontos, alguns elementos que nos dêem um pouco mais de gás, pelo menos até a nossa aposentadoria daqui uns 25 anos. É, mas isso não é muito o que fazer, então. O que fazer? De novo, vou reforçar, acho que dia 25 a gente pode conversar sobre isso, é sobre isso que a gente vai falar, sobre instâncias, sobre desenvolvimento, sobre essas outras questões. Então, todos convidados dia 25, eu vou falar para você tudo. Estou ótimo. Tá? Acho que eu vou poder divulgar isso também. Certo? Muito obrigado. 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 Obrigado.